Antes de mais, agradecer em nome da Delegação de Vila Nova de Famalicão ao Sr. Juiz Dr. Manuel Joaquim da Silva pela honra que nos dá em partilhar connosco os seus conhecimentos que são vastos, a sua experiência na área do direito da família, que é também vastíssima conforme já irei enumerar de seguida. Tenho a certeza também que estas qualidades como técnico, magistrado do ponto de vista técnico na área da família terão também muito a ver com a sua própria experiência enquanto profissional e a sua experiência de vida noutras áreas académicas e isso será sem dúvida uma mais-valia naquilo que é o seu saber e a sua competência enquanto magistrado. Passando então à apresentação, vou ser sucinta, tenho que explicar aos colegas, aos participantes que não vai ser, não vou fazer uma leitura exaustiva do currículo, que também a versão que tenho é uma versão breve, abreviada do currículo do Sr. Juiz, mas ainda que abreviada é bastante extensa, portanto o seu currículo é vastíssimo, a sua intervenção na área do direito da família, quer na imprensa, quer em livros editados, artigos, publicações, é muito vasta e vou fazer apenas algumas referências ficando depois ao critério de cada um que tenha interesse fazer essa investigação, essa busca, essa procura naquilo que possam ter interesse para as suas vidas profissionais na área, nesta área que é tão interessante, que é o direito da família e dos menores. O Dr. Manuel Joaquim da Silva é licenciado em filosofia e em direito, mestre em ciências jurídicas civilísticas, a sua dissertação foi a família das crianças da separação dos pais, da guarda compartilhada, o conflito e o abandono parental. Trabalhou também numa multinacional alemã na área química e farmacêutica, tendo sido chefe na área dos recursos humanos, chefe de serviços, foi professor do ensino secundário, lecionou filosofia, foi também advogado e depois ingressou na magistratura já no ano de 1999, sendo que em 2005 se especializou na área da família e menores, estando atualmente colocado no juízo, da família e menores de Mafra, da comarca de Lisboa Oeste. É orador nos últimos seis anos em conferências múltiplas, com particular foco nas áreas tutelar e educativa, promoção e proteção e responsabilidades parentais. Tem vários artigos, como referi, na área temática das crianças. Tem editado o livro A Família das Crianças na Separação dos Pais, a guarda compartilhada. Tem escritos vários capítulos em livros, artigos nas revistas. Cito a título de exemplo, Da Residência Exclusiva Alternada. O livro, como já referi, A Família da Criança na Separação dos Pais, a guarda compartilhada. Um capítulo no livro A Responsabilidade dos Parentais, a Reconstrução da Família e das Crianças da Separação dos Pais. Um outro capítulo com o título, O Direito das Crianças à Sua Família no Processo de Regulação das Responsabilidades Parentais. Intervenção na área da Imprensa, então vastíssimo, artigos vários no Jornal Expresso, entrevistas ao Jornal Sol, em várias rádios, na televisão. É vastíssimo currículo. Portanto, vou ficar-me por aqui com esta nota que muito mais haveria a dizer. Senhor Juiz, mais uma vez o nosso muito obrigado em nome da Delegação. Dou-lhe as boas-vindas e dou-lhe a palavra para que iniciemos esta que vai ser, não tenho dúvidas, uma brilhante conferência. Temos pena que seja muito pouco tempo, sei que o senhor Juiz também entende que o tempo é pouco para que com entusiasmo pudesse dissertar por muito mais temas e particularidades que a temática envolve, mas no tempo que temos, uma boa conferência que vamos ter. Dou-lhe a palavra. Obrigado, doutora Liliana, é um prazer, agradeço à Delegação de Vila Nova de Famalicão este honroso convite, cumprimento todos os presentes que estão nesta nossa reunião. Pronto, quer dizer, a mim pediram para falar, acho que é uma coisa que a doutora Liliana ficou aqui entusiasmada, que é a questão de matar o casal conjugal e fazer nascer o casal parental, que não é, aliás, uma expressão minha, é uma expressão da psicologia. E isto tem a ver também com a questão da família das crianças. Eu quando escrevi este livro, eu comecei a fazer esta tese de mestrado em 2006, o título foi logo este, e o título não é propriamente inocente, porque eu estou a falar da família das crianças, apesar da separação dos pais, e isto já era a minha grande preocupação, que era fazer com que os pais, apesar de separados, ainda funcionassem como família parental. E aqui é que é a grande dificuldade, é como é que o sistema pode contribuir de forma decisiva e criativa para ajudar estas pessoas a caminhar. E no fundo, quer dizer, todos nós que estamos na área da família assistimos a coisas como este, deste Pedro, que em 2009, ao fim de 10 anos de grande conflito dos pais, estava cheio de lixo, não é, um miúdo com grandes dificuldades emocionais e com grandes problemas a nível até da sua avaliação. Ou no limite, miúdos que desenvolveram até doenças psiquiátricas e que passaram por mim, como foi este, não é, em que eu tive um miúdo entre 2009 e 2003 e não consegui fazer nenhum tipo de alteração no comportamento destes pais, que fosse significativo, mas esta situação quando chega a mim, já vinha da comissão e já vinha também desde os dois anos deste miúdo. E esta que é a grande questão, estes casos que não são muito bons, e quando se fala em casos, é bom a gente olhar para eles, porque eu aprendo muito pouco com o sucesso, eu aprendo é com os insucessos, não é, porque quando eu tenho um insucesso eu tenho que ver o que é que não fiz bem, ou o que é que eu não vi, ou o que é que eu podia ter feito diferente, e essa reflexão é fundamental. Olha, é tudo na vida, a gente aprende muito mais com os erros do que com as vitórias, não é. E este caso é de facto extraordinário, do ponto de vista negativo, porque de facto, como é que este indivíduo, este indivíduo pai, pode ser bom para uma família e mau para este Henrique no outro sistema familiar, porque ele casou com esta rapariga primeiro, separou-se dela e depois voltou a seguir e casou-se com esta mãe azul, e tem aqui dois filhos, desta relação, desta segunda relação, e este Henrique. Esta relação entre este pai era uma relação muito má, muito, muito má, tanto um do outro, não interessa aqui as razões, o certo é que o desenvolvimento deste miúdo não se deu, e ele, aos 12 anos, começa a bater em professores e alunos por tudo e por nada, e acaba por ser internado em Dona Estefania, e é diagnosticado uma coisa chamada borderline, que é não controlar os impulsos do cérebro reptiliano decorrente de uma deficiência do seu cérebro emocional. E este pai, que, enfim, à pergunta se ele é bom ou mau, tem competências a não para o Henrique, eu diria que não, mas é engraçado que ele, em relação a estes dois filhos, tem, porque eu depois analisei este sistema à medida que fui conhecendo este pai e percebi que, enfim, também comparando com os conhecimentos que ele ia demonstrando nas conferências, eu não me sentia nada, e eu tenho-me em boa consideração superior a ele. Porquê que este pai não funcionou bem em relação a Henrique e, de facto, neste sistema funciona? E a única diferença que eu detetei, claro, sou uma mãe diferente, mas não só isso, é que a relação deste pai e desta mãe era, de facto, a ideal, não é? Eram literalmente amigos. Fechando este triângulo, de facto, estes miúdos estavam a explorar e o Henrique não fez isso, não é? E, ao longo, esta citação que é também de Sintra, em 2016, um miúdo de 5 anos, que me faz um desenho destes e descreve no seu sistema familiar que isto tudo que está aqui, a vermelha, é fogo, não é? E ele descreve, está a acontecer fogo, pode matar, vão os bombeiros apagar o fogo, eles lutam e depois ficam amigos. Fico sempre assustado quando eles lutam, não é? Mete aqui a mãe, o pai, ele está para ali, enfim, e acho que há para aqui uma faca. Este menino já estava com problemas na pré, estava isolado, muito agressivo, etc. A questão é, ou este, que já é de máfra, que é, neste desenho cortado ao meio, este pai, isto era uma situação de um grande conflito entre o pai e a mãe, e havia aqui uma espécie de alienação, que não tem a ver, nem sequer tem a ver com uma atitude dolosa da parte da mãe, tem a ver com o conflito e o momento emocional da mãe e do pai, e toda aquela agressividade que gerava na miúda muitos medos. Nem sequer é um caso típico de alienação, aliás, está muito mal tipificada do ponto de vista do que é a alienação, e o nome não é muito bom. Mas, de facto, ela tinha muitos medos de estar com o pai, mas o conflito deste pai e este pai estava a gerar um enorme conflito com a mãe e a mãe com este pai. A técnica mandou-lhe fazer um desenho, o que é que ele queria? Ele queria ter um regime de visitas com sorriso, isto é, uma coisa que fosse positiva do ponto de vista da relação com a filha, ter o acesso à filha com esta felicidade. E o que é que a miúda diz? A miúda diz, a miúda faz este desenho, que é o quê? É um monstro do conflito. Quer dizer, o mundo da miúda é um mundo, o mundo do sistema familiar da miúda, criado pelo conflito dos pais, é este monstro, não é? Estas situações, umas mais graves, outras menos graves, mas isto é o nosso dia-a-dia, não é? A questão é, o que é que podemos fazer, não é? Para evitar uma coisa destas, por exemplo, com este miúdo de 17, que fez agora 18 anos, que ninguém o queria. A mãe não o queria, o pai não o queria, ninguém o queria. Mas quem queria um miúdo que roubava, que se drogava, que não estudava, ninguém o quer, é impossível de controlar, a mãe já não o queria. E há vezes há pessoas que dizem, há mães que dizem, ou pais que dizem, eu nunca faria isso a um filho. É melhor não os ter, porque realmente percebo o desespero daquela mãe que também, com uma frustração muito grande, porque também ela, do ponto de vista individual, não achei, não era, de facto, uma pessoa que não tivesse capacidade parental, apesar de aqui não ter nenhuma competência em relação a este miúdo. E não tem porquê, porque eles separam só os dois anos, ele, pai e mãe, e é um grande conflito, e portanto, mais uma vez, e era sempre naquela altura, residência exclusiva à mãe, regimes de visitas, mas grande intensidade do conflito, e dificuldades do pai estar com o filho, dificuldades da mãe lidar com o pai e do pai com a mãe, este homem desiste, este homem, o pai deste miúdo, desiste deste miúdo, esta mãe tenta substituir o pai pelo padrasto, ele não aceita, e este miúdo, desde os dois anos que viveu isto, até começar a dar problemas na fase da adolescência, não é? Mas a adolescência é apenas o resultado das infâncias. E a questão que se põe aqui é, nós, no sistema, o que é que podemos fazer, não é? Porque, analisando outros casos, em que eu não tive intervenção nenhuma do ponto de vista da qualidade, este caso da Ana, que também, os pais também, com 3 anos, separam-se, grande conflito, esta miúda gostava muito do pai, o pai vai viver para 30 quilômetros de distância, nunca paga um destão de pensão de alimentos, o processo está lá pendente com o regime provisório, e de repente os pais melhoram, quando eu analiso aquilo em 2009 em Sintra, quando cheguei em Sintra, vindo de Loures, o processo estava para ali parado há 5 anos, e o que é que eu verifico? Nunca pagou uma pensão de alimentos, nunca foi buscar a filha, no entanto, a mãe levava a filha ao pai, não havia conflito entre eles, porquê? E a miúda tinha um grande desenvolvimento, porquê? Porque esta miúda, é triste dizer uma coisa dessas, mas tem sorte de ir e epilepsia, porque quando queria ir ver o pai e a mãe não o levava, tinha ataques epiléticos, quando os pais discutiam, tinha ataques epiléticos, e portanto a mãe, em vez de matar a filha, preferiu fazer passos com a vida e levar a filha e gastar dinheiro de levar e pôr, que era, ela ia ao sábado e normalmente ao sábado ou ao domingo ia e vinha, ia de manhã e depois vinha ao fim do dia e fazia ali 60 quilómetros para cada lado a ganhar 500 euros, não é? O facto é que eu depois de perceber que era por cá, quando ela nos explicou que eu fazia isso, porque a filha tinha ataques epiléticos e ela associou isso ao stress, eu percebi porque é que ela fez isso, não é? Mas no dia a dia, esta área ainda hoje, nós temos visto isso, não é? Agora o problema da Valentina, coitadinha, o problema também é hoje está aí uma notícia também de uma mulher que deu uma facada num homem. Isto é uma área, isto é a área da família, é uma área de realmente, de uma violência brutal. E isto que era de 2019 com 26 mulheres mortas e 7 homens, não é? Não são números, não é? São estas pessoas que estão aqui. E portanto, nós que estamos no sistema, temos que, mais do que contribuir para que isto fique mal, temos que pensar como é que podemos, de facto, ser eficazes. Esta tem sido a minha preocupação e eu logo, desde o princípio, achei que o sistema, da maneira como está montado, não é eficaz. E eu vou tentar explicar porquê. Mas só aqui um esclarecimento, lá está. Começamos aqui com a interdisciplinaridade, é que na parentalidade, as competências parentais e a capacidade parental são a mesma coisa, só que capacidade é potência. Competência está com a mão na massa. Eu posso ter capacidade e posso não ter competência. Porquê? O pai do Henrique tem capacidade, toda a gente sabe, porque ele tem competência com os outros dois, mas não tem competência com o Henrique. Porquê? Porque, de facto, o que conta é o ambiente que se está a criar. E, portanto, quando o ambiente é muito estressante, as características da parentalidade é ser responsivo e disponível. Os pais deixam de ser responsivos e disponíveis. E, portanto, posso ter capacidade e posso não ter competência. Se eu não tiver capacidade, logicamente, nunca terei competência. Mas esta coisa de que eu, por ter capacidade, às vezes pessoas dizem, ah, eu tenho outro filho, que criei bem, quero dizer pouco. Porque, naquele caso, aquele pai que tem dois filhos daquela segunda relação e ali funciona e naquela não funciona. De facto, o objetivo de um processo é isto, que termina, este processo é brutal. Este desenho deste miúdo de seis anos, que diz, ele é a segunda casa vermelha, e ele diz, eu, com uma residência alternada, mas o regime aqui, enfim, o regime não é assim tão importante quanto isso. Importante é mais a relação dos pais do que o próprio regime. Mas é, com uma residência alternada. E ele, como anda entre a casa do pai e da mãe, fez várias casas, também fez a dele e também fez a do irmão. E então diz assim, eu protejo o meu irmão. A descrição dela é brutal. A minha mãe protege-nos a nós os dois, esta segunda, esta terceira casa. E o meu pai protege-nos a todos. Para quem acha que os miúdos, tendo duas casas, não têm uma ideia de unidade, este desenho já os arrumou. Porque aqui, para o miúdo, a importância não é a casa, a importância é o mundo emocional do pai e da mãe, que estão a protegê-los. E ele próprio tem a noção que protege o mais novo. O que isto até, do ponto de vista das constelações, ou do direito sistémico, funciona assim. Porque os mais velhos são sempre mais velhos e protegem os mais novos. Depois até de conhecer isso, a minha irmã mais velha, eu achei que... Oh, mano, agora já sou adulto, as coisas... Não, continua a ser assim. Portanto, a irmã mais velha protege sempre o mais novo. Não há nada a fazer, faz parte da hierarquia. Mas este sol que está aqui também é brutão. Porque este sol é enorme, mostra alegria e mostra que este miúdo, nesta fase, e não no princípio, mas nesta fase, estava já em grande, grande desenvolvimento. O que é que, na minha perspectiva, sabe, eu como venho de filosofia, eu estou sempre à procura das causas, porque nós estamos a trabalhar em cima da prática e não fazemos análises. Agora, brincando um bocadinho sobre o peso, eu sou filho de um homem espetacular, mas ele era um bocadinho gordinho, o meu pai. E eu nasci magro, fui magro, 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 mas depois comecei a comer mal. E pronto, e fui engordando. Mas agora, preocupado com isso, também fiz um estudo a esta volta, assim, o que é que engorda as pessoas? A ideia que existe em todos nós, está aí, é que é uma escolha pessoal. Quer dizer, eu como demais, calorias a mais, e chego, fico gordo, não é? Só que não é. Por aqui não vamos lá, porque cientificamente o problema de engordarmos tem a ver com insulina. Eu não vou explicar porquê. É de algum hormônio. E este hormônio não é controlado. O que gera a obesidade é a insulina, que depois gera, de facto, mais, mais, mas porquê que isto tem interesse? Porque, lógico, se os nutricionistas têm o modelo de cima, como estão contra a ciência, contra a forma como nós engordamos ou não engordamos, logicamente o resultado é o que todos vemos, está toda a gente cada vez mais gorda e cada vez a correr mais e a coisa não funciona. Na família é mais ou menos assim. Nós temos um modelo contencioso que visa o quê? Apurar factos. Alega-se factos e vamos apurar factos. Mas toda a gente sabe que na família factos é o quê? É carga emocional. É carga emocional. E depois prefiram uma sentença. Se não chegam a acordo, vamos a julgamento. No julgamento quem é que temos? Temos a família materna a dizer mal da família paterna e a família paterna a dizer mal da família materna. Acham que aquilo, um que vai ganhar, outro que vai perder. Acham que a criança fica bem ou dali construímos algum sistema familiar para aquela criança? Não. Não reconstruímos. Aumentamos os ressentimentos que vieram da conjugalidade. E portanto, o sistema em vez de contribuir para matar a conjugalidade, o sistema como está montado e como eu trabalhava também, até vir mais, quer dizer, até vir ao longo do tempo a abadenar e a aperfeiçoar as coisas que façam-os completamente diferentes, é longe que contribui para as coisas ainda ficarem cada vez piores. Porque de facto aqui, e isto tem a ver com uma... vou falar um pouco sobre isso, porque tudo o que nós fazemos tem a ver com física, e temos uma hora apenas, mas eu vou só dar, só vos dar um amiré, porque é que isto vem da física nootiana e o que é que é a física quântica, que é a física dos átomos. Mas aqui, se nós olharmos para a parte de onde é que vem o comportamento e como é que podemos alterar, se alterarmos este paradigma, isto é, qual é o objetivo do processo? O objetivo do processo é, começamos numa situação de grande retura e no fim temos que ter uma reconstrução da família da criança, isto é, aqueles pais têm que ficar sem ressentimentos de forma a que a partir dali colaborem e funcionem e se ajudem um ou o outro, deixando aquela criança tranquila. Esse, e aqui entram conceitos que vêm do crime, de justiça restaurativa ou de justiça contenciosa. E a justiça restaurativa já existe sempre, a mediação, a negociação, vocês advogados fazem-na, não é? Toda a hora. E isto é uma justiça restaurativa. A mediação já existe e a parte da conciliação já está no processo desde sempre, não é? Desde o Alberto dos Reis, não é? Portanto, está lá. A questão é que o olhar para este tipo de institutos é qual é o objetivo destes institutos. Os objetivos destes institutos é um caminho onde todos ganham, não é? Se eu negocio, todos ganham. Uns cedem ali, outros cedem acolá, mas estas pessoas, do ponto de vista emocional, vão partir depois com a ideia de que não perderam, enquanto na justiça contenciosa um perde ou outro ganha. E isto faz toda a diferença e depois quando se analisa os objetivos da justiça contenciosa ou da justiça restaurativa, vê-se que é completamente diferente os objetivos. E é esta filosofia que está por trás, que se for informada nas leis, não é? Nós temos hoje um regime tutelacível, vocês sabem, falaremos talvez muito rapidamente à frente sobre o protocolo, mas lá a assessoria técnica especializada é uma parte da conciliação que era na Conferência de Pais. A Conferência de Pais faz aqui a parte da conciliação. Mas se nós olharmos para aquilo como numa perspectiva, olha, não chegam a acordo, não chegam, vão lá para o ATE e não chegam a acordo, pronto, vamos para julgamento. Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos alterar nada. Há de facto uma grande alteração aqui do ponto de vista da ciência que tem formado todas as ciências interdisciplinares e que tem a ver com a física dos átomos e que muda muito, muda muito da forma como olhamos para isto. Eu vou só, vamos ter tempo para isto, só me deram uma hora, mas vejam só isto. Nós temos hoje um amor líquido. Porquê? Epá, já ninguém tem casamentos para a vida. Até eu, coitado, me divorciei há dois anos, não é? É incrível, não é? Em casa de Ferreira, espete de pau. Antigamente as profissões eram para a vida. Agora, não, as pessoas mudam de profissão, exceto os juízes, não é? Exceto os juízes. Porque, de resto, as pessoas mudam de profissão e têm de estudar toda a vida. Quer dizer, qual é a grande dificuldade que este amor líquido e não aquela coisa que a sociedade era calma, os modelos, e por exemplo, na área da parentalidade, os modelos. Porquê que os pais não têm que aprender a ser pais? Bom, nós temos um género de cuidar. A minha cadela, a Zara, a minha não foi mãe, eu espero ainda, ela já está velha, mas eu ainda quero ser uma ninhada dela, uma pastora. Agora trouxe para aí uma pequena, que chama-se, agora é pequena ainda, tem quatro meses, e ela adotou-a. Imediatamente cuidou dela. Porquê? Tem um género de cuidar, não é? Os mamíferos têm um género de cuidar, mas como qualquer animal tem. Agora, os seres humanos são animais, têm um género de cuidar. O problema é que nós somos muito mais complexos, não é? E, portanto, como somos sociais e culturais, as competências mudam com a alteração da sociedade. Ora, vejam só. Se os modelos do meu avô deram para o meu pai, enfim, já foi um filho diferente. Os modelos do meu pai já não deram para mim. Para o Francisco e para a Ana. Mas longe disso. E os meus modelos de parentalidade já não servem para os meus filhos. Isto é, já não serve só o género. Porquê? Porque as coisas mudam rapidamente. E essa mudança rápida exige outro tipo de atitude. Depois é assim. É engraçado. Eu nem sequer conhecia o ser humano verdadeiramente. Eu sou de filosofia, mas quer dizer, a gente analisa mais é os adultos e a racionalidade e o empirismo e aquela coisa toda. Mas, se nós analisarmos o ser humano, ficamos um bocadinho a cair para o lado. Somos, de facto, um ser muito, muito incompleto. O mais incompleto dos mamíferos. Porquê que somos? Epá, demoramos um terço da nossa vida a crescer. Nenhuma, nenhuma mamífero mora tanto tempo a chegar autónomo. Não é? É verdade que os filhos agora ficam. O meu está aqui em casa, tem 30 anos, daqui a dois dias ou três. Faz no dia 20. Conte-se hoje? Daqui a cinco dias, não é? Faz 30 anos. Está aí, não é? E não vai sair daí tão pressa. Mas, isso já não é um problema de desenvolvimento. Já é outro problema. Mas, até aos 25 anos, o cérebro, sabe-se hoje, não. Aos 18 anos, sabe-se hoje que o cérebro só chega... Chega à sua maturidade total a partir, mais ou menos, por volta dos 25 anos. Por outro lado, nós somos geneticamente muito simples. Temos apenas 23 mil genes. Eles dizem apenas porque, como nós temos 150 mil proteínas, era suposto termos tantos genes quanto proteínas. E não temos. Um bague de arroz tem mais genes do que nós temos. Por outro lado, os genes não têm grande expressão do ponto de vista do que somos. Pensava-se que os genes eram muito determinativos, mas não são. Eu ponho aqui 25%, mas, por exemplo, o Pinto da Costa, não o presidente aí do Futebol Clube do Porto, mas o irmão dele, o querido professor Pinto da Costa, aqui, aí em cima no Norte, numa conferência que estive com ele, disse-me que hoje até se acha que é 15%. Apenas, dispersão genética, isto é, aquilo que é determinado, isto é. Depois, a criança nasce apenas com 23% cerebrais do que vai ser como adulta. E chega, e é sempre. E ela aos 25 anos terá os 100%, é que não terá. E aqui é que é preciso perceber quais são as condições necessárias para ela chegar lá, não é? Por outro lado, há aqui uma coisa que é brutalmente agressiva para o mundo ocidental. Qual é? É a ideia da individualidade. Esta ideia da individualidade, que vem da física, não acompanha o nosso evolução. Nós estamos cá por sistema, isto é, por termos trabalhados em conjunto. Aliás, se fizéssemos uma pergunta aqui, se este mundo é inseguro, diríamos já que era muito inseguro. Mas imagina os nossos ancestrais lá atrás, se não era tudo inseguro. Era difícil estar em qualquer lado, não é? Se fugíssemos para a floresta, podíamos ser apanhados por os animais. Se fugíssemos para ali ou para lá, não tínhamos hipóteses. Portanto, nós só chegamos cá pela colaboração, nós chegamos cá pela competição. E, de facto, a sociedade atual é uma sociedade virada para a competição e não para a colaboração. E isso resulta muito do que a Maria Massori diz em relação à educação. Mas, até em termos, todos os estudos, quando nós visitamos estas questões económicas, os estudos mostram que onde há menos corrupção e onde há mais renda, onde há mais rendimento, são nas sociedades que têm mais perspectiva sistémica. Isto é, eles não fazem muita coisa, não são corruptos, porque o sistema está acima deles. Os países mais individualistas, mais competitivos, são os mais pobres e os mais corruptos. E isso tem interesse para nós. Porquê? Porque todos os cientistas hoje, assumindo que nós somos animais, vão visitar as estruturas dos animais para ver como é que nós somos. Aliás, o António Damásio, no seu último livro, A Estranha Forma das Coisas, fala sobre as bactérias. As bactérias vão comer juntas quando há perigo. Quando não há perigo, vão comer sozinhas. Mas, quando há perigo, vão juntas. E, quando comparamos, por exemplo, as formigas, as formigas também fazem pontos. Nós também. As formigas também vão para o metro. Salve seja, vão lá para baixo da terra. Nós também vamos para o metro. Os líderes cumprimentam-se. Os líderes nas formigas também se cumprimentam. A rainha também tem a sua guarda e também faz. Estão aqui. É tudo igual. Eles até têm um sistema de limpeza de esgotos. Somos tão diferentes das formigas. E as próprias formigas só escapam das cheias porque... Porque se juntam. Porque se não se juntassem, morriam todas. Assim, as baixas morrem. Mas elas vão apanhar numa árvore. E depois de apanhar numa árvore, continuam. Isto é. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós somos animais e só funcionamos em sistema. E a criança, essa, por força da nossa estrutura, precisa mesmo de sistema. Apesar dos pais separados. Precisa que eles mantenham um sistema. E porquê que precisam desse sistema? Também têm particularidades delas. As particularidades delas é a forma como é a sua mecânica de desenvolvimento. Porque sendo eu o pai e dois filhos, eu pensava que sabia tudo disto. Vou-vos dizer. Antes de fazer esta visita a esta área, não sabia nada. Mas eu também uso a luz sem perceber nada de eletricidade. Mas se aquilo avaria, está mal. E de facto, os pais quando separam, o sistema avaria. E eles já não sabem repará-lo. E porquê que isto é mais complicado para as crianças? Muito complicado porquê? Porque o sistema... O sistema... O sistema avaria. Para elas se desenvolverem... Vamos visitar aqui... Um caquinho. Tem duas mães. Não tem uma mãe dentro de lá. Agora, vamos colocar um monstro para a sala. Veja como cautelamente ele entra na sala. Ele está procurando por conforto, mas nada reliava o seu distúrbamento. Agora, vamos levar o monstro para a sala e colocá-la em uma mamãe de cordeiro. A mãe da Aramega terá de dar de comer. Agora, este foi ensinado por uma mamãe de cordeiro. É verdade. Toda a sua vida. Ela parece que não me ajuda muito. Está de dar de comer, não conta nada. Qualquer instituição dá de comer. Portanto... Vamos tentar o mesmo teste com a mamãe de cordeiro na sala. Colinho. Você vê o contraste no comportamento? Mesmo o fato de que a mamãe de cordeiro lhe ensinou, ela não poderia oferecer a este filho nada na forma de afetão ou segurança. Mas, aqui, o monstro, E aí, por isso, ele vai se arrumar contra a pauta, como se ele fosse procurando como conforto de contacto como ele poderia, ele faz um resíduo de confiança e segurança. Primeiro, o corpo relaxa, as o medo desaparece. Mas, além disso, no positivo patterns de resposta aparecem. Agora, ele vai para explorar e investigar esse novo, estranho mundo. Ele é agora um bebê normal, feliz e curioso. Eles chamam a isto de vinculação. Há seguras, há inseguras e há mesmo desorganizados sem... não vamos ter tempo para analisar os conceitos. Mas é interessante, porque o juiz, sabendo o que é uma vinculação segura ou insegura, eu olho para os processos de forma diferente, garanto-vos. E uma vez, estava no SES, eles estavam lá a fazer uma informação sobre isso com um psicólogo, estava a explicar bem aquilo. E eu perguntei ao meu colega, percebeste, Joaquim? Que ele também era Joaquim. Oh, Joaquim, percebeste? Não percebi nada. Então, se não percebemos nada, vamos trazer aqui o meu Rex. Tadinho, ele agora está mais velho. Ele é o cão mais lindo do mundo, mas está mais velho. Está ali deitado, coitado, porque estes cães, depois, quando estão velhinhos, sofrem bastante. Mas ele ainda é assim, ele estava assim por causa aqui de uma pinha ou de uma bola. E ainda hoje, ele, com cheio de dores, a bola tira-o, faz-o levantar-se e correr atrás da bola. Mas ele está aqui porque ele próprio fui buscá-lo muito cedo e não parece um pastor. Porque, realmente, não tinha ainda o tempo suficiente com a mãe. Mas vamos ver aqui, numa relação entre uma mãe e as suas crias com um cão, que as crias não conhecem. E a pergunta que se faz é, porquê é que a cria está segura com o cão? Quem é que determina? É a mãe, não é? Porque a mãe, com o seu mundo emocional, trazendo as crias que ele era seguro. Então, que era amigo dela. Seguimos aqui atrás, ela foi lá, fez a apresentação, deu-lhe uma estalada. Ó, fez-lhe aquilo. E o que é que as crias sentiram? Sentiram que ele era seguro. E como é que elas ficaram seguras? E estão a explorar, não é? Para quem acha que não há alienação, só não percebe nada de vinculação. A alienação é o uso da vinculação para induzir medo. Porque isto, no sentido positivo, funciona. No sentido negativo, também funciona. Certo também que, se é que não, se fosse, por exemplo, um pai, se fosse um gato, sente a caça-gata, eles fugiam também. Portanto, isto, não estou a dizer que não. Mas para percebermos isto, não é? Para eu, para eu, quando se fala que não há e eu tenho às vezes visto psicólogos, se tem alguma coisa destas, como é que podem ter que ir outra vez para a universidade? Porque nós não fazemos outra coisa aos filhos que é indicar-lhes, pá, aí não vais, pá, aí vais, não sei quê. O nosso mundo emocional cai em cima deles. Os meus medos são os medos dos meus filhos. Quanto mais pequenos, pior. Mais fusionados estão no meu mundo. Quanto mais autónomos, menos fusionados estão. Embora relações de pais e filhos é sempre essa. Mas destes dois vídeos mostramos o quê? Desenvolvimento faz-se como? Explorando o mundo. E como é que a criança explora o mundo? Nós só temos duas emoções, alegria ou medo. Alegria gera-me segurança em relação ao ambiente e eu exploro. Com medo eu paraliso. Portanto, todo o conflito com este miúdo que já estava a explorar e na escola não estava-se. Porquê? Porque o seu sistema, o seu sistema familiar foi reconstruído. E sendo reconstruído ele depois vem para a escola. Tranquilo. Porque vem de uma zona segura. E fica seguro, atento, etc. Faz aprendizagens. Mas também está a desenvolver o cérebro. Porque é na exploração criativa do mundo que a criança desenvolve o cérebro. Já não é assim em relação ao outro desenho que eu vos mostrei. Porque esse miúdo estava paralisado, batia nos outros, não estava a fazer as aprendizagens, etc. E porquê? Porque ele partia do seu sistema com medo. Com medo decorrente do próprio conflito. Reparem, há um estudo muito interessante que é este aqui nos Estados Unidos, que ainda decorre neste momento, feito desde 1995, em que eles elencaram um conjunto de coisas de crianças que viveram na primeira, na segunda infância, e na adolescência e na juventude. E tem aqui as citações que são excessivas para a criança, diretamente a ela. Abuso físico, psicológico. Está aqui o conflito, o abuso sexual delas. E tem aqui os problemas da desfuncionalidade da família, onde estão problemas de saúde mental dos pais, para exames, consumos, separação ao divórcio e violência doméstica. Não é nada incomum. Nada mesmo. É normal haver separação ao divórcio e conflito, associado a isto, violência doméstica e abuso psicológico. Isto é mato. Nas crianças, não é? É interessante ver o que é que aconteceu a estas crianças com estas duas tomografias. Hoje consegue-se ver o cérebro e o funcionamento cerebral. Esta não viveu o stress com cinco anos, esta viveu o stress muito grande. Estas zonas a negros, isto lê-se assim, as cores, quanto mais quente for a cor, mais atividade cerebral. Porque nós temos os neurónios, nascemos com praticamente todos os neurónios, mas o que faz a inteligência são sinapses. As sinapses têm a ver com essa exploração do mundo, criando modelos de solucionamento. E, portanto, a criança nascerá com muitas zonas, como só tem 23% de cérebro lá na ciência, com muitas zonas escuras. Porque a sua relação com o mundo é que vai desenvolver o seu cérebro. Mas a criança que tem muito stress não faz esse desenvolvimento. Eles fazem aqui dois circuitos que são o cérebro emocional, o cérebro mais afetado. Esta criança não tem praticamente cérebro emocional. Aliás, o Henrique, se fizéssemos uma tomografia ao cérebro do Henrique, obteríamos mais ou menos um cérebro destes. Porquê? Porque o Henrique o que fazer é bater com qualquer situação de stress? Bater. Bater ou fugir. Isso é o cérebro reptiliano. Ataca ou fujo. Aqui é que está a violência. Ataca ou fujo. Quem é que controla o cérebro reptiliano? O cérebro emocional e o cérebro cognitivo. O neocortex. Como é que eles funcionam? Eles funcionam por uma interligação entre os três. Se isto é quebrado porque não se desenvolve, este cérebro toma conta do Henrique. E por isso o Henrique neste momento tem uma doença. Ainda hoje tem esse problema e toma ansiolíticos para isso. É interessante ver o que é que aconteceu agora com estes jovens. Estes jovens agora porque estamos em 95 portanto isto foi há 25 anos. Estes jovens agora têm tudo na roda dos 20 e tal 30 anos. E se vocês virem, quanto mais stress eles viveram, isto tem mais zero situações de stress. Uma, duas, três, quatro ou mais das alincadas. Quanto mais stress, mais depressões atualmente. E mais doenças mentais e doenças físicas. E nas doenças físicas, até elencando, tem tudo. Tem mais artrite, asma, cancro, doença pulmonar, obstrutiva crónica. 399% mais nas situações mais graves. Diabetes é tudo, 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 tudo. E isto foi construído ao longo do crescimento. Este tipo de... E também os suicídios. Há uma diferença de 1 para 10. Entre os miúdos que não tiveram stress e os miúdos que tiveram muito stress. Atualmente. Estas situações que estes estudos trazem revelam aqui este problema que a Ana não tinha. Tudo isso são feridas invisíveis. Portanto, o que acontece agora resultou de coisas que lá atrás não são identificáveis. Só que o cérebro vai sendo comprometido. Vão-se comprometendo o seu desenvolvimento ao longo das várias fases. E depois há alturas em que a situação fica completamente desorganizada. Alguns desenvolvem doenças psiquiátricas, outros ficam com posturas muito agressivas. Ou, portanto, o que os psicólogos chamam feitios. Mas os feitios são, muitos deles, produtos de maus-tratos, de stress brutal que não permitiu o cérebro desenvolver-se nem criar modelos empáticos e de relação com os outros. Mas sim modelos agressivos. Que gera depois todos os problemas ao nível da capacidade de termos de sucesso. Este estudo também é muito interessante. Também com o recurso de termografias que é o que é que a criança sente quando não está com o seu pai ou a mãe. Os chamados órfãos de pais vivos ou de mães vivas. Porque quando morrem não há grande problema. Fazem o luto. Agora, com vivos é complicado. Porquê que é complicado? Porque a criança assume que não é suficientemente bonita para o pai ou a mãe visitar. E numa tomografia, perante a suscitar esse vazio, a criança tem uma dor e procuraram algo de físico que tivesse a mesma imagem tomográfica. Um muro no estômago. Eu pus aqui uma criança, mas eu não consegui encontrar um adulto a dar um muro no estômago. Numa criança. Ao contrário. Mas o que a criança sente é a mesma coisa que levar um muro no estômago. E eles chamam isto o síndrome de rejeição. Mais grave na ausência do pai dos rapazes, mais grave na ausência da mãe das raparigas por causa da questão de género. E, portanto, isto, quando é explicado aos pais, altera muita coisa. Agora, nós temos 50, 70 trilhões de células. A bactéria é só uma. Tem mais ou menos as mesmas funções que as nossas... As bactérias são muito apoupadas. Que as nossas 50 ou 70 trilhões. É interessante ver o que é que os biólogos falam sobre o que é que gera desenvolvimento e o que é que não gera desenvolvimento. Nos nossos 50 ou 70 trilhões ou na bactéria. Que é rigorosamente a mesma coisa. E o Lipton explica isso como ninguém. O que é que tem? Aqui num perinho. Vamos voltar para a nossa foto de como a célula funciona. Quando eu comecei a expulsar o género, eu fiz a mutação. Eu referi-o da realidade. Aqui é o problema. Quanto sempre. Na célula, a percepção ficou envolvida com ela. Então, as nossas cidadas alteram a nossa biologia em cada momento, em cada momento. Então, a pergunta é, o que tipo de beliefs e genes am I affecting? Aqui é um bonito, mas muito importante, simples entendimento. O genes em sua célula são o equivalente de programas em um disco, em um computador. E o que tipo de programas é isso? O que tipo de programas são em sua vida? E a resposta é simplesmente isso. Tem duas classes de programas. Uma classe é para growth e reprodução, que é uma forma de growth. E a outra é para proteção. Então, a bottom é essa. Quando você entrar no ambiente, você vai escolher a produção de programas, ou você vai escolher a proteção de programas. E eu vou explicar por isso. Eu vou mostrar por isso. Eu vou mostrar uma ideia de uma célula em um petri dish. E em uma petri dish, eu vou colocar nutrientes aqui em frente da célula. Em outra petri dish, eu vou colocar toxinas em frente da célula. E então eu perco por um período de tempo. O que vai acontecer? A resposta é essa. Eu só quero aqui chamar a atenção de uma coisa. Aqui está toxinas. Mas ele, num outro vídeo aqui não, mas num outro vídeo, que ele tem vários, se vocês procurarem, encontram, está no Youtube. Ele diz aqui que esta questão das toxinas pode ser ambientes adversos. Portanto, questões psicológicas e não meramente toxinas. É a mesma coisa. Porque o que interessa aqui para ele é a perceção e não os objetos, digamos... Céls sempre move towards signals, nutrientes, ou qualquer coisa, positive signals. Porque positive signals encourage growth. No outro lado, quando a cél foi confrontada com toxinas, toxinas threaten survival. Então, o que a cél não faz? Não move para a toxina. O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? E, portanto, a célula sempre move de negativo. Por que isso é importante? Se eu fosse uma célula e há toxinas ao mesmo tempo, eu vou mudar de águas por aqui. Se eu fosse uma célula e há toxinas, eu vou me mudar de águas por aqui. Se a célula se move forwards e backwards ao mesmo tempo? A resposta é não. Por que isso é? E a resposta é? A resposta é simplesmente isso. Quando confrontados com um enviornal, a célula têm decisão para ser em crescimento ou para ser em proteção. Por que isso é relevante? Porque quando a célula está em proteção, ela não está crescendo. E o mais proteção que a gente acha que a gente precisa, o mais que a gente não quer que a gente se feche o nosso comportamento. E, portanto, a gente começa a estimular a nossa própria saúde. Eu vou dar um exemplo. Céls move towards positivo signals as a modo de growth. Céls move away from negative signals as a means of proteção. Há alguns signals que a célula não importa porque não importa o seu crescimento ou o seu proteção. Então, há alguns signals que a célula não importa, então há zero. Então, a bottom-line é isso. Céls are either moving em growth, ou céls are moving em proteção, mas não podem fazer o mesmo tempo. Isso é um individual cell. Mas eu disse que você foi feito de 50-75 milhões de celulares. Então, quando eu olhar para um humano, eu tenho um gradado de scale. Você está em um nível de growth ou você está em um nível de proteção baseada no seu segredo. Aqui é o interessante aspecto. O mais importante growth-promoting signal do mundo hoje, para um humano, é amor. É exceder a nutrição. A child getting love will grow. A child not getting love will be stymied in its growth. Por exemplo, em Eastern European orphanages, onde kids are given a lot of nutrition, mas não attention, their growth parameters, their intelligence, their height, every aspect of their development is reduced by 30% or more. Most of them becoming autistic. What is an autistic child? Think about it. An autistic child is not responding to the environment. Why not? Because somewhere in its development, it started to put up the walls of protection, because it wasn't getting love. And at some point, it shuts itself down, and is no longer responding to the environment that is the highest form of protection. But look what happens to the child. It will die from the process. And the issue is this. When you are in fear... Nós já atrás fizemos isso. O macaquinho, quando estava lá sozinho, está em proteção. O macaquinho, quando tem lá a mãe que dá de comer, está em proteção. Quando o macaquinho tem a mãe que dá de colo, ele inverte os processos e começa a explorar. Já não está em proteção, está em desenvolvimento. E, portanto, e isso também explica porque é que estes jovens, atualmente, naquele estudo nos Estados Unidos, têm mais doenças os que têm mais stress. Porquê? Porque passaram mais tempo em proteção. E porquê que passaram? E isso gera doenças também por causa aqui de uma coisa que ele depois, mais à frente explica, que é, tem a ver com o facto de que quando nós estamos em proteção, nós retiramos todo o sangue para os braços e para as pernas para fugir. E desligamos a parte das víceras. E todo o sistema imunológico está nas víceras. Isto é, nós desligamos o sistema imunitário e projetamos toda a nossa energia para fugir. Por isso, crianças que vivem muito stress têm mais doenças do que têm os outros. há aqui um outro problema que quem mexe nisto é, como é que eu mexo nisto? Quer dizer, como é que eu faço uma alteração? Como é que eu posso promover uma alteração? De onde é que vem o comportamento? Esta é a grande dificuldade, não é? E nós quando olhamos para os estudos que são feitos atualmente e vemos que nós temos apenas 5% de consciente e tudo o resto é... 95% é inconsciente, estamos tramados. Porquê estamos tramados? Porque nós temos programas de funcionamento que são inconscientes. E mexer nisto, num sistema como o nosso, com um sistema de avaliação de factos nas pessoas, garante-se que isto não funciona. Está aqui o que eu ia vos dizer sobre isso, mas também nós não vamos ter tempo para isto, não é? Se não matam-me. Já estamos quase com uma hora. Eu vou só trazer... Nós sempre achamos que não interferimos com a realidade, não é? Que, por exemplo, quando estamos ao pé de uma pessoa negativa recebemos uma energia negativa, é impressão minha. Será? Não é? Eu vou mostrar aqui uma coisa... Em física quântica, ser arbitrário e processo ao acaso é o efeito extraordinário do pensamento humano, da intenção humana. Isso nos leva a pensar, as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta. Todos estamos fazendo isso. Todos estamos fazendo isso. Os mapas... Ou... Vamos... Vamos... Nossa exposição do metrô veio do Japão, do senhor Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que afeta. A água é o mais receptivo dos quatro elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas três horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen Budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do Obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Isto para dizer que, quando nós temos os pais que, por força da vinculação, transmitem muita coisa aos filhos, porque o mundo emocional dos filhos é o dos pais, e quanto mais pequeno, mais fusionado está nele, quando os pais estão em conflito, e o sistema paterno e materno está em conflito, esta criança que tem 90% de água no seu corpo, ela própria está a ser contaminada diretamente. Falando do outro problema aqui, qual é? O outro problema tem a ver com uma coisa chamada genes. É que os genes da criança são 23 genes em cada célula do pai, por força do espermatozoide, e 23 genes da mãe, que é do óvulo. Está lá a mãe e o pai, e estão lá todos os ancestrais, porque como diz ali o Lipton, nós, aquilo é um disco, e o disco, aliás, hoje sabe-se, por exemplo, que a célula, o núcleo não é o cérebro, podemos tirar o núcleo da célula e ela continua a viver. E é no núcleo que estão os genes. Porquê que vive? O que é que é essencial? Bom, é a pele, é a parte exterior da pele, é isso que é essencial na célula. Mas isto para dizer o quê? Quando é que a célula morre? Morre ao fim de duas, três semanas, morre. Morre ao mês, um mês, e quando é que morre? Quando vai aos programas que estão lá acumulados nos genes, para responder a uma situação diferente. Isto é, quando nós passamos aos nossos filhos os nossos genes, nós mandamos tudo de bom e de mal, meus amigos. E ele tem lá o pai e a mãe dentro. Se o pai diz mal da mãe, está a dizer mal de um filho também. Porque o filho tem lá a mãe. Se é ao contrário, é rigorosamente a mesma coisa. Portanto, vejam como eu sou um juiz muito atormentado. Porque eu vivo o conflito com uma noção de maltrato que não é visível. Nem sequer é atacada, não é? Do ponto de vista da sociedade. Isto é, o que eu quis transmitir aqui é como é que a criança vê isso, mas também como é que nós vivemos. Nós vivemos num sistema, porque tudo isto é energia. E nós não vivemos fora do sistema. E o comportamento está no sistema e não está tanto no comportamento individual. Agora, para isto, não é? Vamos passar aqui à minha prática. O que é que isto influenciou na minha prática? Para trazer aqui um bocadinho. E vou-vos dizer, isto está tudo a caminho. Aliás, eu ainda antes de estar aqui para vir para vocês, estive a ver um vídeo que me teve a dar uma dimensão, que tem a ver com este fulano, que é um Johnny Dispensa, que diz como criar um novo eu. E ele estava a ver um vídeo dele. É mais fácil ver os vídeos que ler o livro. Mas, porque ele está a falar numa técnica de alterar comportamentos. Porque quando nós falamos sobre o sistema judicial e os artigos, está cá tudo. Está cá tudo. Olha, esta cadela... Como é que tu entrastes, pá? Vai lá para fora. Era a minha pastorazinha. Ouviu-me falar, arrancou lá de baixo até cá acima. Peço desculpa. As leis em si, pouco importam, porque nós temos muitas leis. Mas há uma coisa que eu trouxe aqui, que a mim vem do privado, que é... Eu recuso-me a fazer coisas que não sejam eficazes. Isto é, eu recuso-me a fazer uma sentença muito grande, e faço algumas assim, não é? Sentenças muito grandes, mas que eu sei que o meu trabalho não foi eficaz. Quando faço uma sentença em sala, já sei que o meu trabalho falhou. Porque não resultou. A parte restaurativa, não é? Mas, primeiro, tem que ver se é eficaz. E depois tem de ser o mais eficiente possível. E nós, por força das burocracias, nós sempre queremos fazer peças muito bonitas, mas não estamos a olhar bem para a eficácia disso no sistema familiar. E, de facto, quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que diz o Daniel Sampaio no seu livro, O Tribunal é o Rei Olho, e para aquilo diz, isto somos nós. Isto somos nós, muitas vezes, não é? Vezes demais. E é esta a descrição disto. Claro, eu tenho intervenções mais informais, telefonemas, que facilitam uma criança que fugiu, e eu agarrei no telefone e disse, onde é que estás, Francisca? Ah, pá, para casa. E ela foi, não é? Se fosse pedir à Segurança Social, para ver, não sei o quê, ela tinha andado lá, parecia grávida, ao fim de duas ou três semanas, etc, etc. Isto é, esta coragem de falar informalmente com os advogados, coragem de falar com os técnicos, sem estar aqui a condicioná-los, isto é, fazer um trabalho de equipa, percebem? E, normalmente, o sistema não está preparado para isso, está preparado para a isenção, para o contraditório, para não sei o quê, mas não está preparado para trabalhar em sistema. E todos nós, os juízes, os procuradores, os advogados, os técnicos, não estão a trabalhar em equipa, parece que somos todos inimigos. Assim não ajudamos ninguém, garanto-lhes. Não ajudamos ninguém. Porque estamos aí para a zona, mesmo na zona restaurativa, estamos aí para a zona, para a zona contenciosa. É claro que, eu percebendo que as respostas do sistema público, digamos assim, das hematos, eram uma resposta deficiente, por força do sistema, não é os técnicos, os técnicos estão dentro do sistema, e os técnicos saindo dali, logicamente, eu criei uma própria equipa, não é? Criei uma equipa de profissionais com respostas na área da mediação, das terapias cognitivas, das terapias em tudo, que de facto, pronto, e vocês veem aqui, começou em 2013, e atualmente tem esta equipa toda que trabalha comigo, não é? São pessoas que estão na sua vida, e vão para os processos, trabalhar em função das necessidades. O resultado é, podemos falar um bocadinho aqui sobre isso, é inquestionável. A outra coisa que eu fiz foi, como eu venho para a minha terra, eu nasci aqui, eu sou rapaz daqui, eu disse, eu não vou para o Mafra, porque eu namorei metade das raparigas de Mafra, e depois isto é uma chatice, não é? Eu era bem, 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 bem um bom vivana, jogador de bola, e de abacete, mas pronto, esteve muito fora daqui, voltei, e com este estilo de tentar ajudar, eu acho que até foi bom conhecer a comunidade, e conhecer os operadores políticos e sociais e tal, e é isso que eu estou a procurar fazer neste momento, já fazemos muito, que é ver o que é que está instalado, através do sistema político, mas também privado, e utilizar essas respostas para os processos, não é? das promoções e proteção, e de facto somos um país cheio de coisas, não é? E de facto esta capacidade de sair, eu saí, também criei uma biblioteca, porque isto é conhecimento, os pais precisam de aprender, criei um grupo de voluntários para dar explicações a miúdos, no décimo, décimo primeiro ano, portanto, gratuitos, e pronto, isto que eu referi aqui. Há aqui um, este projeto que eu tenho, é um projeto que, provavelmente, que está a caminho, e vamos ter aqui uma reforma em Máfra, que teve a ver com uma alteração, que é, no fundo, utilizar as equipas internas, com as equipas externas, fazer aqui trabalho de equipa, que envolve também aqui o tribunal, mas aqui também está os advogados, com o tribunal também, e todas estas pessoas trabalharem, com, no fundo, no mesmo sentido. Precisamos de outro juiz, de outro procurador, de outro advogado, de outro oficial de justiça, de outra equipa de assessoria, de outros meios de integrações escolares, da comunidade, precisamos de outra coisa. E, e aqui o meu amigo Jorge Nando, explica aqui isso, que ele próprio diz, ele confessa que, depois de me ouvir, foi mudando, e, de facto, a atitude dele, quando ele descreve isto há dias, aqui no Facebook, que fez um trabalho, brutal, junto, do cliente dele, e a colega, igual, vejam a importância de um advogado restaurativo, que depois acaba por chegar ao tribunal, já com tudo, completamente resolvido, e com o sistema familiar, a funcionar. Eu, eu vou só agora aqui, trazer-vos, o meu protocolo, só agora, vou-vos dar aqui, um bocadinho mais de intercipionalidade, só para a gente ver o comportamento, não é? Porque há aqui uma coisa interessante, como é que eu mudo um pai e uma mãe? Como é que eu mudo um sistema? Não é? Para já pode ser, pode não ser o pai ou a mãe, pode ser a avó, pode ser o padrasto, pode ser, e esta é a primeira coisa, não é? E a lei atual já diz isso, deve-se chamar todas as pessoas do sistema, que estão a influenciar. Depois há aqui outro problema, de onde é que vem o comportamento? Eu pensava, eu pensava que era, que era do pensamento, mas se fosse do pensamento, como eu já disse há pouco, eu estava mais magro, porque eu disse, Joaquim, corre mais, Joaquim, come menos, olha, nem uma coisa nem outra, portanto, não é, é 95% inconsciente, e portanto, é muito difícil mexer nisto, e eu tenho que saber como é que vou mexer nisto, mas o António de Damasio mudou-me, quem leu sabe porquê, porque o António de Damasio disse, mas nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, e decidimos tudo pela emoção, isto, nós não decidimos pela emoção, então perguntem aí às senhoras, quando vão comprar uns sapatos, porquê que gostam daqueles sapatos, e depois já não gostam mais nenhum naquela sapataria, qual é a racionalidade de gostar desses sapatos? A racionalidade não é nenhuma, é apenas um sentimento de emoção positiva, de alegria, de grande satisfação, que resulta de uma característica, que aqueles sapatos têm, e outros que ela já gostou e viveu, mas isto é em relação a tudo, à casa que eu escolho, à lareira que tenho, vejo-me à lareira, uma casa nova que me lembra, as memórias, quer dizer, nós decidimos tudo pela emoção, lá está, vamos para o inconsciente, e os juízes também decidem tudo pela emoção, mas eu, para me defender das minhas emoções, preciso saber que eu decido assim, porque este é o princípio de controlar o meu inconsciente, mas o sistema o que faz é o contrário, porque a Mino Sérgio dizia-me, não se pode, a emoção, a emoção, vamos, a emoção é o segredo, e quer dizer, eu preciso é de saber que eu sou um ser emocional e decido emocionalmente, que é para depois me defender das emoções e conseguir decidir bem, de acordo com a justiça do caso, e de facto, tem outro problema, as emoções, é que as emoções geram o sentimento, e o sentimento, diz a atividade literária, literária, está no coração, estou apaixonado por ti, lá vem a mão para o coração, será que isto é apenas atividade literária? É que o coração tem 40 mil neurônios, o que é que os neurônios lá estão a fazer? Não é, o sentimento é uma mistura de pensamento, mente, cérebro, emoções, que afinal não estão bem aqui no límbico, estão também nos intestinos, que tem mais neurônios do que tem o cérebro, e onde 95% da zerotonina é criada, imaginem, os psiquiatras agora têm que saber de nutrição, porque se souberem nutrição, escusam de dar comprimidos, para a zerotonina, basta que ele esteja a comer bem, vejam isto, quer dizer, estes conhecimentos interdisciplinares todos, que estão agora mais disponíveis, alteraram completamente todos os cursos e tudo, e se é o sentimento, que é uma mistura de emoções, com enquadramentos e crenças, etc., que está no coração, é verdade, tem um problema, são eternos, e inconscientes, essa senhora criou esta matilha de lobos, foi lá 5 anos depois, os lobos, nós somos indúmeros dos lobos, 5 anos depois, são 30 anos nos humanos, não mudou nada, não mudou nada, não é? fôssemos nós, fôssemos comidos, mas para dizer o quê? Isto dá para o bom, mas também dá para o mal, se eu não gosto de uma pessoa, e se isto não é mexido, é para toda a vida, isto interessa-me porquê? Porque o fim da conjugalidade, é uma coisa brutal, porque em termos de marca emocional, e geradora de sentimento negativo, de ressentimento, que vai se incorporar no inconsciente, e que vai colapsar toda a forma como eles funcionam, só há uma coisa pior, a morte de uma pessoa muito importante na nossa vida, designadamente um filho, já há um pai, não, o meu pai sim que morreu com 66, mas a minha mãe com 92, que simplesmente morreu, tinha que morrer, e já não tem esse peso, mas o meu pai tinha, porque foi fora da época, porque com 60 e tal fez-me muita falta, mas a seguir está a separação, olha, a marca emocional é brutal, portanto eu tenho que saber isto, e como é que eu mexo nisso? Aqui, aqui é que é a grande dificuldade, meus amigos, não é? Primeiro, quem é que caminha? São eles, não sou eu, eu não sou, eles é que caminham, ora veja, há aqui várias formas, que é, eu comecei a fazer isto, foi o quê? Foi, chama-se terapia cognitiva, mas isto foi inspirado para mim, que sou da filosofia, nos diálogos socráticos, os diálogos socráticos, são alterações de crenças, as pessoas têm um conjunto de crenças sobre a realidade, e ele através dos diálogos, desmonta, alterando, porque de facto, todo o nosso sentimento, tem uma crença sobre a realidade, e as terapias cognitivas, são transmissão de conhecimentos, que conflituam com aquilo, isto para mim interessa-me porquê, porque eu, vocês já vão ver a seguir, eu tenho uma metodologia, para fazer isso com transmissão de conhecimentos, muito do que eu disse aqui, eu faço isso em cada um, nos processos, isto é, transmitir conhecimentos que ajudam os pais a ver, e a mudar, e a perceber a verdadeira amplitude destes problemas, mas nem todas as pessoas só mudam com isso, e há outras formas de fazer isso, designadamente, através de terapias comportamentais, mas aqui, ou ocupacionais, mas, eu não vou, aqui, estar, esta educação que é feita, e lá está, o regime está aqui, também ouço as crianças, quase todas, a partir dos quatro, e dizem, porquê ouvir as crianças tão pequenas, Maria de sete anos, dizia que não gostava do pai, quando falava, dizia, então o que é que fizeste com o teu pai, andei na moto ao quatro, com o pai, e falava com uma felicidade brutal, mas não gosto, e falava com um sorriso brutal, portanto, não é só o que elas dizem, mas é também a expressão do sentimento do que traduzem, se eu não tivesse essa experiência, eu não perceberia que esta miúda estava a ser alienada, e bem alienada, porque trazia uma conversa dita para os adultos, mas depois falava do pai como se fosse a coisa mais importante da vida dela, ou uma miúda com quatro anos que estava confiada ao pai, e a mãe vivia aí no norte, o pai caiu aqui em Mafra, e eu perguntei, tu fales com a mãe ao telefone? E ela dizia, o telefone do pai avaria quando fala com a mãe, o pai desligava o telefone, e ela, portanto, vejam, esta expressão desta miúda, ou uma criança de dois anos, que a mãe dizia que o pai não tinha vinculação ao pai, e eu, numa segunda conferência, chamei a criança, coloquei a mãe e o pai, e a criança passou pela mãe, e a mãe e o pai estavam sentados, e ela meteu-se entre as pernas do pai e meteu a cabecinha em cima do colo do pai, já não o via há um ano, tinha dois, portanto, acabou a alegação de que não tem vinculação, portanto, não é só ouvi-los, é também, no fundo, a ver, porque também, vocês sabem, senhores advogados, há bons advogados e maus advogados, há bons juízes e maus juízes, e há bons procuradores, é tudo igual, não é? Uns são melhores, outros são piores, lamento, e nem eu sou muito bem, nem sempre eu estou bem, nem sempre estou mal, portanto, mas, muitas vezes, eu percebia-me que, ou menos, os advogados que trabalham comigo, já sabem que não vale a pena, não é? Só escrevem a dizer que os pais estão separados e pronto, e é o que deve ser, devia ser assim, porque quando se conta uma história, muito grande, estamos a contribuir para quê? Estamos a contribuir para que a outra parte vai ler, vai ficar mais zangada, é verdade, por exemplo, nas alterações é preciso explicar porquê, se fosse eu o legislador dizia, não é preciso dizer porquê, só se deve dizer que quer a alteração, porquê? Porque quando se escreve alguma coisa, essas pessoas vão ler e ainda ficam mais zangadas, e nós estamos a contribuir para piorar as coisas e não para melhorar, e portanto, se queremos ajudar os pais, é melhor não escrever, é melhor dizer pouco, deixar isto tudo para a oralidade, como hoje diz a lei, porque na oralidade a coisa fica ali, não é? E é o caso, quer dizer, eu tenho, nas conferências de pais, começo com uma, esta terapia cognitiva, que é umas sessões conjuntas que eu honestamente faço, que é o quê? É uma transmissão de conhecimentos, esta transmissão de conhecimentos, vai, a maioria dos pais dizem, adorei, nunca pensei nisso, não tinha a mínima ideia, há pais que às vezes me dizem, um pai, uma vez, um processo que até vinha da comissão, e eu perguntei-lhe assim, epá, a sua relação não é boa, e não sei o quê, não sei o quê, e ele dizia-me assim, eu nunca mais falo com ela, porquê que você não fala com ela? Ela fez uma vida negra, isto e aquilo, e de facto fez, fez, fez mesmo, fez-la vida negra, fez-la vida negra, e eu, dei-lhe esta explicação, sobre estas questões de aparentalidade, os efeitos disto, o sistema, a necessidade e tal, ele no fim, deu-lhe explicar isto, perguntei-lhe assim, ouça lá, então e agora? Tem que ser, não é? Tem que mudar com ela, não é? É a minha filha. Um colega vosso de Vila Real, contou-me uma história, quando fui a Vila Real, que foi, um cliente chegou lá, começou a dizer muito mal da mãe, a mãe assim, a mãe assada, a mãe não sei o quê, ele já estava tão, já estava tão caçado dele, que deu-lhe o meu livro, e disse, leia o livro, depois volte cá, voltou lá, um mês depois, e diz, nunca mais disse mal da mãe. Porquê? Porque o conhecimento alterou isso. Quem é que a minha? São os pais, que têm crenças e sentimentos, 95% inconsciente. Como é que eu altero isto? Impondo? Quem fica com medo, obedece, mas depois, quando se solta a autoridade, volta ao mesmo sítio. E para alterar os programas dessa pessoa, eu tenho que alterar os pressupostos onde ela tem o sentimento que gera o comportamento. E isso faz-se como? Para já, alterando os conhecimentos que ele tem, dando-lhe conhecimentos sobre a verdadeira amplitude. É isso que faço nas sessões, que neste momento são em grupo. E porquê que são em grupo? Para já, porque eu, se tinha cinco conferências durante uma tarde, eu tinha que repetir aquilo para cada casal parental. Era uma questão de economia. Mas tem outra coisa aqui do ponto de vista do conhecimento. Quando as pessoas estão juntas e zangadas, como diz o Lipton, as pessoas ficam com medo. Com medo eu não aprendo nada, meus amigos. Eu só aprendo, como vocês de certeza, que estão aí todos de certeza a aprender mais do que eu sei, só aprendo quando estou com alegria. Quando eu junto cinco casais numa sala, eles por já metem-se uns em cada lado, longe, agora vou interromper isto por causa do Covid, não é? Mas eles metem-se longe, não é? Portanto, e depois estão ali muitos, eles mudam a emoção do medo para mais alegria, isto é, estão mais disponíveis para aprender. Estão a ver? E quando estavam ali ao pé de mim, alguma coisa que fosse dita, sentiam-se atacados, estavam tensos, estão a ver? O próprio conhecimento a mim, de facto resultou, e resultou de forma inequívoca, com grandes vantagens, para além da economia processual, numa eficácia brutal na aquisição de conhecimentos deles. Que muda tudo, meus amigos. A maioria deles mudam logo, na hora. E depois, ouça a criança, não é? A seguir, está aqui, ouça a criança. E claro, a criança vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o sistema dela, como é que o pai e a mãe estão zangados, se não estão, com quem é que vive, quem é que está na casa da mãe, quem é que está na casa do pai, do cão, do gato, etc, do Benfica, etc, do Sporting, por aí forma. E depois disto, eu sei o que é que tenho que fazer, não é? Porque se eu tenho uma criança que me diz, fala dos patos da tia, fala dos cães da parte materna, materna, paterna, se me transmite que o pai e a mãe se dão bem, e se ela me entra, por exemplo, uma miúda de 5 anos, lembro-me que fez isso, e entrou na sala super, super tranquila, tem que ser, tem que ser uma miúda que está em desenvolvimento, como um macaquinho, tem muita proteção, tem pouco medo, e está em desenvolvimento, por isso tem coragem para ir para uma zona, uma zona que não é para ela segura, porque ela parte do momento emocional do pai e da mãe e do sistema, e eu já sei, agora se vai para ali uma criança falar mal do pai, falar mal da mãe, se vai para ali com cheia de lixo, eu já sei que ela está super maltratada, e a estratégia que eu vou ter agora a seguir com os pais é diferente, porque eu já sei que tenho muito trabalho para fazer com estas pessoas, depois ou se os pais e outras pessoas e depois se há conflitos, às vezes a propósito de cada um dos casos em concreto, eu volto a reforçar um ou outro aspecto do ponto de vista da terapia cognitiva, isto é, da transmissão de conhecimentos que se adequa mais àquele caso e não tanto aos outros, fixa o regime provisório como toda a gente faz, isto só está na lei, sempre foi assim, e pronto, se não é suficiente, fixa o regime provisório, porque se tudo isto é suficiente, partimos para o acordo, se eu tenho a segurança de que eles já mudaram, se eu tenho a segurança de que eles estão bem já antes de chegar a mim, eu claro, eu faço o acordo que tenho que fazer, não há dificuldade nenhuma, as pessoas quando se dão bem uns com os outros chegam a um acordo, não precisam dos juízes nem dos advogados para definir a vida deles, eles próprios definirem a vida deles. agora, se não é nada disto é suficiente este trabalho aqui, eu às vezes tenho dúvidas, porque fui feito aqui um trabalho, mas eu sinto que ainda há ali muita atenção e sei que é difícil, como tudo isto é inconsciente, eu às vezes não faço praticamente nada, e então o que é que eu faço? Marco uma conferência de pais, porque eu marco logo conferência de pais, não está na lei, vocês sabem, mas eu marco logo, porquê que marco logo? E não sigo o que a lei diz, adapto, porquê? Porque aqui já não há mais notificação para ninguém, a segurança social não vai fazer-me a nada, além disso, cria um deadline de trabalho, isso é, quatro, cinco meses depois, eles têm ali o período em que têm que trabalhar, têm que fazer assessorias técnicas, têm que trabalhar naquele casal e veem-me ali oralmente dizer o que é que se passou, o processo nunca mais mexe na minha secção, só se houver algum problema, porque senão vamos voltar quatro ou cinco meses depois e eles estiveram lá a trabalhar, é verdade, quando as coisas são mais complicadas, eu próprio tenho intervenções durante aquele período para ajudar aqui ou lá, ali, as equipas, mas quando eu tenho dúvidas, eu só marco a conferência, às vezes mando a segurança social ver se na escola a criança está bem, se não está, e depois voltamos aqui, mas quando eu já não tenho dúvidas, eu formo uma equipa, pode ser a segurança social ou pode ser a minha equipa externa, pode ser uma pessoa, duas pessoas, terapias cognitivas, sistémicas, depende, depende, pode ser as mentorings, que é as super nannies, não é? Que é ir à casa das pessoas, não para ver se a gaveta está mal, mas sim para ajudar as pessoas, não é? E isto, isso só se altera uma pessoa se ela confiar em nós, meus amigos, se ela não confiar em nós, não alteramos nada. Cinco meses depois, vamos ver o que é que aconteceu na conferência, que começa com quem? Com a audição da criança. A criança vai-me dizer se as coisas melhoraram ou se não melhoraram, um dia desde uma miúda de 15 anos, eu tinha-lhe feito a pergunta assim, achas que eu consigo mudar a relação dos teus pais? Não, eles sempre foram assim, desde que eu sou pequenina e que os meus pais estão separados, e ela chegou lá e disse assim, eu não acredito, tu mudaste tal tipo, a relação dos meus pais. É incrível! Porquê? Porque os pais compreenderam o que é que estavam a fazer à filha e estes pais amam os filhos como nós amamos os nossos filhos. Não têm noção do que estão a fazer e alteraram, não é? E depois de ouvir a criança eu faço uma sessão de trabalho. O que é esta sessão de trabalho? É os seus advogados que estão no processo, é os técnicos, é o juiz e o procurador, não é? Que vão falar sobre o caso, da evolução, do que é que foi feito, das dificuldades, para, 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 tudo. E a partir daqui é que depois volto a ouvir os pais. E a partir daqui desta sessão de trabalho nós definimos o que é que vamos fazer a seguir, se mantemos a mesma equipa, se é para acabar, se não é para acabar, se é para alterar, etc. E andamos aqui até nós, às vezes é preciso um ano, porque estas coisas não mudam porque a gente quer. Isto demora tempo, porque estamos a falar de coisas inconscientes e, portanto, é preciso ter paciência. Mas eu não tenho problemas, eu tenho 240 processos e tenho 900 entradas e só tenho 240. Porquê? Porque isto tudo é trabalhado em equipa, não sou eu que estou a fazer tudo, é toda a gente. E depois não tenho julgamentos, praticamente, e não tenho sentenças para dar desse tipo, não tem nada, nem há recursos, nem praticamente, não há nada. Portanto, tudo isto acaba por ter qualidade e gera muito menos processo de realização, como há depois menos incumprimento. Eu tenho mais processos que os meus colegas de Sintra, mas muito mais, porque eles têm 350 mil pessoas e eu tenho 85 mil pessoas. e eles são seis. Portanto, são cerca de 60 mil pessoas para cada juiz. Eu tenho 85 mil, eu tenho mais processos que eles, entrados. Não é por aí, não é? E eu já lá estive. Já agora, só para acabar aqui e dar-vos aqui dois ou três casos que mostram isso, também aqui, no estilo que eu uso, e eu estou sempre a aprender, não é? Como é que isto funciona? Se eu tenho que, isto vem da gestão e também da parentalidade e que também serve para qualquer tipo de autoridade. Para já, a autoridade, etimologicamente, é ajudar a crescer. Primeira coisa, quem cresce são eles, não sou eu. Eu posso ser um canalizador. Quem cresce são os nossos filhos, não somos nós. Nós educamos, mas o caminho é deles. É lógico que eu, para uma criança pequena, eu tenho que ter a autoridade. Não posso ser participativo para uma criança muito pequena. Mas, ao longo do tempo em que eles vão crescendo, eu começo a mudar de estilo. A autoridade é, faz assim, põe-me. Diretivo, eu dou diretivas e ele vai por ali. Consultivo é, a minha decisão é dada depois de consultar a pessoa, em concreto. E depois o participativo é, no fim, já estamos no mesmo nível. Estes estilos, eu quando começo os processos em função, normalmente começo com a autoridade. Mas depois, ao longo do caminho, eu vou deixando isso para eles, porque é preciso deixá-los irem. Eles próprios é que vão decidindo a vida deles em função dessa evolução. E portanto, também eu tenho que ter cuidado que eu não posso ser sempre de autoridade, porque senão passa a ser autoritário. Não posso ser sempre diretivo, consultivo, etc, etc. Mas às vezes, numa fase mais avançada, quando a coisa piora, como é com os nossos filhos, começamos com argumentos e depois cala-te com uma sopa, voltamos aqui à autoridade. Mas isso é os processos, os estilos que nós usamos dependem das pessoas que temos e não se os são bons ou mal, depende da pessoa que tem e da evolução que ela tem. também aqui o tribunal tem que ter isso em conciliação, na forma como lida. Só para vocês terem uma ideia da diferença disto é brutal. Este Leonardo, 12 anos, estava em abandono escolar, um processo na CPCJ, estava em abandono escolar, é impedido para tirar o miúdo para a instituição. Abandono escolar, vítima de bullying, problemas do foro psiquiátrico, pedopsiquiátrico, tudo. Esta mãe era catalogada como uma mãe. Voltamos para o tribunal. Justiça Restaurativa, Mentor em Lá, doutora Eva. O que é que aconteceu ao Leonardo? O Leonardo, em Fevereiro de 2018, foi ao tribunal. Eu sabia a história dele, o pai tinha morrido, tal, 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 tal. E, portanto, a mãe era um bocadinho permissiva. Eu tive ali uma atitude de autoridade com ele para o pôr no sítio. Mas lhe mandei-o à escola, com muita autoridade em relação ao miúdo. Mas também resolvi o problema de outra forma. Chamei a diretora turma e disse, olha, arranje lá aí umas raparigas. As raparigas têm o maior coração que os rapazes. São estroinas. Traga lá aí, raparigas de bom coração. Conte-lhe uma história de fadas, da história deste miúdo para elas o protegerem. De forma a que, quando ele entrar na escola, os processos de bullying que vinham repetidos iam repetir. Porque era ele também que estava atraído-se. E elas fizeram um grupo com ele lá, não é? O que é que aconteceu? Este miúdo nunca mais faltou à escola. Esta mãe voltou a trabalhar. Esta mãe pintou a casa, arranjou a casa. É a camarária, às vezes, a doutora Aldevina foi lá a ver a casa, que é vereadora dessa área e disse, incrível, como isto está, a ver como isto disse-me a mim, incrível. Como é que é possível? Esta pessoa é outra, neste momento. O miúdo nunca mais faltou à escola. Naquele ano, e isto estamos em fevereiro do ano de 2018, 19. Nesse ano. Não, 2018. Nesse ano, ainda passou, e passou, a última nota à matemática, acho que foi 95%, imagina. Brutal. No seguinte ano, só tem 5 e 4, no segundo. Nunca mais faltou à escola. E este ano está outra vez, no mesmo. Agora está outra vez com problemas, porque está em casa e não tem dinheiro para um computador. Agora andeu, a mãe foi-me telefonar para tentar, para eu resolver o problema. Lá vou eu, agora tentar ajudar. Porque vale a pena ajudar quem faz tanto. Este miúdo, neste momento, é um aluno de topo, só por uma mudança de estratégia. Percebem? Isto faz toda a diferença do ponto de vista da proximidade. E esta mulher caminhou porque confiou em nós. Não é? Não é de certeza. Vejam este processo que está aqui, é brutal. Isto não tem nada a ver com a minha vida. Isto é uma processualização normal até chegar a mim. Esta criança, estas duas crianças estavam com a mãe com imensos problemas. Esta mãe recorreu à supernã e da SIC e depois, como foi atacada à SIC, intentaram-lhe um processo de promoção e proteção. Como não deu, como não deu, como não deu consentimento, veio para o tribunal. A mulher já tinha rasgado o contrato com a SIC, não foi, já não foi. E eu também já nem o ouvi, porque eu depois pedi. Eles queriam que continuasse, queriam que continuasse, porque em Ueira estava lá uma providência cautelar para parar o programa, não é? E precisavam desta sentença, não é? Só que as famílias não estão aqui para objetivos políticos. pediam uma informação à escola, os miúdos estavam bem, pronto. Mas eu depois tramitei este que está aqui, olhem só, esta alteração. Passou de uma residência exclusiva para uma residência alternada, com as sessões, com uma sessão de formação dada por mim. Estes miúdos diziam mal do pai, a torto e a direito. Quando vieram falar comigo, isto está aqui descrito, os miúdos já estavam super bem com o pai. E estes pais mudaram completamente de relação. Nunca mais este trabalho, isto é de 2019, nunca mais este processo se reabriu, nem vai reabrir. Só com formação dada a estes pais e com uma alteração do regime e que neste momento a vida destes dois miúdos, olhem, é isto. E vejam o que é que isto significa em termos de sofrimento. E já agora, como é que se resolve um problema de uma miúda em que se separou-se dos pais com seis anos, um grande conflito entre o pai e a mãe. Uma mãe com uma vinculação insegura, um pouco ansiosa, ou evitante, não, ansiosa não, evitante, que gera problemas relacionados com medos, que resulta da história da vida daquela mulher, que é boa mãe, não deixa de ter vinculação, mas coitada, ela é produto da sua história e o modelo que ela tem vem de onde vem. Um conflito muito grande e esta mãe começa, e esta miúda começa a portar muito abandonada do ponto de vista da vinculação, começa a desenvolver não só medos ao pai, pânico autêntico do pai, se o pai passasse numa rua, mudasse para o outro lado, está quieto, mudava logo para o outro lado, ela mudava para o outro lado, mas também pânico em relação a cães, ela tinha medo de cães. Ela tinha medo de tudo, já estava a ter imensos problemas, a doutora Ana Vasconcelos, a pedopsiquiatra muito conhecida, como vocês sabem, andava a acompanhá-la já há algum tempo, ia tomar ansiolíticos e desidiava-se. Nós tentamos, isto é um processo de longo. O processo veio de Sintra, para mim, em 2017, e eu comecei a trabalhar. Durante o primeiro ano eu meti-lhe a Lúcia, a doutora Lúcia, que é uma terapeuta cognitiva, só que uma terapeuta cognitiva não funciona para um adolescente, porque não há neocortex ainda agora. Por isso é que a gente faz muitos parados na adolescência. Temos a emoção toda e o neocortex ainda está por desenvolver. É a coisa mais normal do mundo. Mas, não dá para fazer terapia cognitiva com ela. teria que ser uma terapia ocupacional. Qual foi a estratégia? Mudamos aqui. A doutora Lúcia terminou o trabalho com os pais. Os pais ficaram amigos, literalmente amigos, grandes, de inimigos a amigos, foi o estanto. E, só que não, tínhamos aqui um problema com a miúda, que tinha as fobias. Fobia ao pai e fobia a tudo e mais há uma coisa e estava a ser acompanhada em pé da psiquiatria. Qual foi a estratégia? Como a fobia resulta de um medo excessivo em relação ao novo, vamos empoderá-la, vamos torná-la treinadora de cães. E, porque o líder, não é, ganha, ganha, e no fundo regenerar na plasticidade do cérebro aquilo que estava a gerar este problema. E aproveitou-se nesse trabalho para levar lá o pai, isto é, primeiro ensinava a ela a treinar um cão e depois ela ensinava ao pai. E vou-vos mostrar só para vocês verem o que era feito. Esta amiga tinha medo de cães, vejam, escolheu logo o maior. Esta capacidade dela acabou por fazer o quê? Acabou por... Neste momento está com o pai, ainda falei com a mãe há dias, para saber como é que estão, eu depois lembro-me destes casos para perguntar como é que está, interesse é ver agora, não é? Também, está ótima, ainda está bem na escola, a doutora não vai com seus perder um cliente, nunca mais tomou um ansiolítico, nunca mais tomou nada, nunca mais foi a pé da psiquiatra, a amiga está super bem na escola, vai para o pai à vontade, dorme lá, ouço, então, isto estava há seis anos assim, e isto resulta de o quê? De conhecimentos interdisciplinares, de intervenção interdisciplinares eficazes e de trabalho de grupo, porque estavam aqui a trabalhar, além dos técnicos da PET, estavam os técnicos, estava a doutora Lúcia, estava eu também a fazer grupo, estavam os advogados também, porque eles intervinham com o seu cliente para dizer que vá para a mãe, porque a mãe no princípio teve que ser um bocadinho empurrada, depois quando começou a haver resultados, ela própria caminhou, e isto é sempre assim, eles resistem, e depois, quando começam a haver resultados, vão, e o resultado está aqui, não é? Nesta miúda, não é? Eles depois aqui estão na brincadeira. Sabem que eu sou um apaixonado por pastores, porque eu tenho quatro pastores, o Rex, a Zara, a Luna e a Pequena, que é a princesa. Olha, está ali que foi a gritar, Pequena, apareceu aqui feita maluca. Só para terminar, vou-vos mostrar o que é que é esta tipa restaurativa. Peço desculpa, estava muito alto. Não estava? Não. Não? Vamos lá. Não. Não. Um bocado isto que se tem que fazer também com os pais, dizer-lhes, vocês não têm problema nenhum, vocês são bons pais, mas também precisam de aprender. E eu vou terminar apenas, vejam só, o que a gente podia falar, podíamos estar aqui três dias a falar. Hámos de estar, hámos de estar um dia. Porquê que isto é tão difícil? Porquê que é tão difícil nós mudarmos? Não é? Vocês sabem, eu sou diferente e, portanto, criei muito a urticária, há aqui coisas repetidas, no sistema, não é? Eu próprio criei em mim, aliás, eu sou isso, eu também não estou de acordo comigo. O meu modelo em 2005, eu não concordo com ele. Também não concordo. Mas agora, em 2005, eu não concordaria, se calhar, com o que eu estou a fazer aqui. Eu vou só registrar aqui uma coisa que é uma experiência muito engraçada. Vale a pena. Desculpem lá, estar a passar isto. Mas só vos quero dar aqui uma outra nota que me parece importante também já agora, num estudo que está aqui, que merece reflexão. O que é? Porquê que há mais mulheres? Aliás, este grupo aqui é quase só mulheres, garanto-vos, poucos homens. Está aí depois o doutor João, não é? Ele que diga quantos homens é que estão aí. E o cara me importa, olha, na maestratura entram oito mulheres, nove, oito, oito mulheres para dois homens cada ano. Quando o produto baixa, a oferta aumenta o valor, não é? Portanto, para mim está bom. Mas porquê que há mais mulheres na medicina, há mais mulheres no direito e mesmo as partes das engenharias também estão neste momento do lado das mulheres, não é? Há um estudo muito interessante. Isto é um bocado um problema relacionado com o quê? Relacionado com o papel dos homens. Qual é o papel dos homens, não é? Porque naquela organização lá atrás o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. A mulher veio trabalhar e bem, ganhou direitos, mas o homem não veio para a parentalidade. E eles fizeram um estudo nos Estados Unidos que mostra que para pais juntos, isto é, pais a viver juntos, os miúdos, os jovens a entrar na universidade o género está igual. 50% sensivelmente, 50% de raparigas, 50% de rapazes. É o meu caso, a minha Ana é uma alustra advogada com vossas excelências quase todos e o Francisco é o senhoriginho informado. Pronto. E os dois licenciados. Para situações de filhos de pais separados, mais de 90% ficam com as mães, temos 5 raparigas a entrar na universidade para um rapaz. Porquê que o rapaz sofre mais? Parece óbvio, não é? Porque estes conflitos geram muitos abandonos, muitos órfãos de pais vivos. E o rapaz é mais afetado, porquê? Porque é o modelo do rapaz? É o pai, não é? E o pai não está lá. Quem é o modelo da rapariga? É a mãe. Quem é a mãe? A mãe trabalha, que faz, que isto, que aquilo. Mãe, não é? E portanto, é um bom exemplo. A rapariga sofre menos do que sofre o rapaz e daí é uma explicação que as dizem aqui, sugerem mudanças de forma, pode ter contribuído para a diferença de género. Isto é, esta questão da parentalidade atravessa também o papel dos rapazes, nossos filhos e filhos de todas as mulheres. Que eu saiba, todos os rapazes são filhos de mulheres. E, portanto, este meu objetivo de pensar e refletir sobre isto e procurar mais presença de pai e de mãe é até mais sistémico do que propriamente, porque eu não tenho expressos, os meus pais não se separaram. Mas já agora, terminando aqui, porquê que nós demoramos tanto tempo a mudar? Porquê que é difícil? Espera aí. E sobre ela um cacho de bananas. Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula. No centro, puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de bancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com o entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de cinco macacos que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que vez por outra questionem-se por que estão batendo. Isto é aquilo que nós estávamos a referir, não é? Nós temos programas de funcionamento, nem sabemos por que é que fazemos as coisas. Sempre foi assim? Por que é que eu vou alterar, não é? Esta coisa de pensar nas coisas e de questionar usando os 5% para questionar os nossos paradigmas é fundamental para a nossa mudança e também para a alteração de paradigmas. E pronto, muito obrigada, fico à disposição das vossas perguntas, já temos aqui algumas, não é? Sim. Sr. Juiz, muito obrigada, que maravilha. Muitos colegas que estão a participar muitas vezes ao longo da conferência disseram que maravilha. Bem, Aja, pela sua exposição, é um excelente exemplo de juiz e se mais exemplos destes houvesse pelos juízes da família em mais famílias ou mais crianças não existiria. Mas o seu contributo é muito importante, não tenho dúvidas nenhumas. É esse o reporte que os participantes, que os nossos colegas têm feito aqui no bate-papo. Vou passar então à doutora Miriam porque há algumas questões colocadas. Miriam, podes avançar. Sr. Juiz, faço-me as palavras aqui da colega Liliana, que foi realmente brilhante. Que colegas são todos... Nada. Aqui os participantes são todos unânimes nesse sentido. Bem, vou começar então. temos aqui duas colegas, a doutora Cátia Castro Lopes e a doutora Carla Marisa Queiroz, que perguntam se seria possível a disponibilização do material de apoio. Ah, sim, sim. À vontade. Eu vou-vos mandar então, como isto é muito pesado, eu mando-vos... eu meto no... Ai, naquelas coisas que... E depois mandas o link e vocês vão lá e tipo também. Mandas para si e depois você distribui a quem quiserem. Certo, muito obrigada. Doutora Alexandrina Pinto da Almeida. Só dizer, os... Só vai o PowerPoint, mas não precisa de mais porque todos os vídeos que estão aqui e muitos eu nem passei e só passei bocadinhos, têm links para o YouTube onde eles estão. Portanto, você pode depois está tudo disponível. Relativamente àquele vídeo da miúda, não sei se será conveniente ou não. Esse não está. Esse não está. Esse vocês não vão ter acesso, não é? Sim, sim. Esse realmente... Esse aí... Esse aí é um fecheiro interno. Está certo. A doutora Alexandrina Pinto da Almeida faz uma menção de que se trata de 23 pares de cromossomas e não 23 genes por progenitor. Ah, pronto, está bem. Mas são 23 de cada um, são 46. Doutora Milcar César Fernandes coloca duas questões. A primeira, ele diz é uma questão complexa, mas que mecanismos existem para evitar resultados trágicos praticados pelos progenitores? Estava a pensar neste caso. Exato. Quer dizer, nós não vamos falar sobre isto, quer dizer, também é uma situação lamentável e todos nós pensamos, não é? Como é que poderíamos evitar e tudo isso e esse tema. Eu acho que perante uma situação dessa será importante ver o que é que falhou. Se falhou, pode não falhar, não é? Há coisas que não são evitáveis. O que é que falhou? Mas reparem, é isso que eu estava um pouco a referir há pouco sobre a parentalidade, quer dizer, a parentalidade não se pode, se calhar, na sociedade atual devia de ser formação. Eu até acho que a nível político devia ser dada uma disciplina sobre estas questões da parentalidade aos jovens, para que os jovens depois saibam lidar com isto de outra forma, tenham esta perspectiva, tenham uma perspectiva mais científica e depois, no fundo, em função das necessidades que têm de educar os filhos, possam, no fundo, estarem disponíveis e serem responsivos de acordo com as necessidades dos filhos, não é? Do resto, como é que nós podemos evitar isto? Quer dizer, muitas coisas a gente evita, não é? Mas as que evita não aparecem, não é? Graças a Deus. Outras não conseguimos mesmo, há coisas que acontecem, não é? O que é que se pode fazer? Mas em relação ao caso, este caso que está aí, eu acho que deve ser avaliado o que é que foi feito, o que é que não foi feito, se houve, se o sistema teve algum ou não alguma deficiência, porque os objetivos que nós temos é, no fundo, melhorar e melhorar e melhorar, de resto, todas as pessoas que estão no sistema fazem o melhor que podem. E eu próprio já trabalhei de uma maneira, agora trabalho de outra e, enfim, as pessoas não trabalham da maneira que acham o que podem fazer e tentam fazer o melhor possível, não é? Não sou crítico disso. Eu acho que, na minha perspectiva, na minha visão, devia ser alterada muita coisa e a minha prática mostra isso. Mas não é só o problema da justiça que demora tempo a mudar, qualquer sistema tem dificuldades a mudar, não é? Veja os macaquitos, não é? Continuamos a fazer as mesmas coisas. Vezes e vezes e vezes sem conta, não é? É assim, não é? É, isso mesmo. Não tenho mais nenhuma resposta. Reparem, o caso do Leonardo, não é? Esse miúdo que estava em abandono escolar e ia ser quem? Do ponto de vista da, não é? Uma intervenção concreta mudou a vida do miúdo para sempre, este miúdo se tiver oportunidade vai para a universidade e tem, terá outra vida que nunca teria se continuasse daquela forma, não é? Eu acho que nós todos temos que procurar aqui formas de sermos mais eficazes, estarmos mais em cima, enfim, pronto. Mas isto é os problemas do sistema que resultam daquilo que eu referia há pouco neste caminho, quer dizer, nós até podemos ter uma justiça restaurativa no regime tutelancível, por tal, há até aquilo é uma justiça restaurativa pura e dura, sem relatórios de fazer nada, no entanto a gente como estamos habituados a fazer as coisas de outra forma, não é? E depois também as equipas interseponiales também não existem, não é? Eu criei-as, mas, 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 mas não é fácil, não é? Os sistemas não gostam muito disso, não é? Não gostam disso. Temos aqui também uma questão do doutor Pedro Miguel Branco, a quem eu aproveito para enviar um abraço porque, para além do colega, é um amigo já de longa data e que coloca-se em questão. Sendo um juiz que defende o mérito de regime de residência alternada, como convive diariamente com as críticas públicas que são feitas na comunicação social contra este regime cada vez que o menor é assassinado por um dos presunitores? Eu acho que é mais para chorar. Neste caso concreto nem sequer tinha uma residência alternada, não é? O regime o regime não tem, não é não é o fundamental. A residência alternada tem vantagens para a criança que resultam dos tempos, não é? Mas é também exigente do ponto de vista da relação dos pais. Eu até eu até se houver conflito eu fixo, mas fixo, mas fixo provisoriamente. E eles já sabem que só se vai manter aquilo se eles passarem a ser empáticos. Isto é, eu vou dar tempo ao caminho e é preciso dar tempo ao caminho e portanto a gente trabalha isso. Agora, eles estão lá para beneficiar do filho ou estão lá para construir um sistema de uma família parental para a criança? Eles estão lá para se respeitarem e criarem alegria ou estão lá para continuarem a discutir e gerarem medo paralisando o filho. Portanto, é preciso explicar isto, as questões da mecânica do desenvolvimento da criança, ela precisa desse sistema, é preciso que eles caminhem para lá e portanto isso é uma responsabilidade pessoal e também serão os dados. Com as terapias são os dados, são colocados um em frente ao outro, são analisados até a vida pessoal deles e a história deles e tudo isso, é procuradas as razões porque estão no fundo a funcionar com aquele paradigma e a maioria dos casos que eu tenho resultaram bem e poucas vezes recuei em residências alternadas, é, é, muito poucas vezes e portanto o regime em si é ótimo, o problema pode ser o conflito, mas o conflito não é um problema da residência alternada, é um problema da residência exclusiva, também, é um problema até das famílias nucleares, não é? Portanto, é um problema e ele é que tem que ser resolvido. Eu, eu, sabem que eu, eu comecei a usar a residência alternada quando vi estudos que diziam, e é verdade, confirma-se na prática, que a residência alternada abaixava o conflito. Porquê que abaixo o conflito? Porque os pais ficam com a ideia de que uma criança anda ali de um lado para o outro, está mais vulnerável à relação deles e portanto tem mais cuidado na forma como lidam um com o outro. Enquanto na residência exclusiva estão mais confortáveis a achar que podem estar em grande discussão uns com os outros, mas não estão, não é? Na prática, aí é, então, é mesmo nas situações de conflito que eu fixo a residência alternada. Se os pais não tiverem nenhum tipo de conflito e chegarem lá e me disserem que era uma residência exclusiva, quero lá saber, eu posso ter a minha opinião, não é? Mas a vida é deles, não é minha. Portanto, eles querem aquilo assim, se eles se dão bem, para mim está bom, não tem problema. Agora, com o conflito, a residência alternada justifica-se, porque justifica-se para alterar aquilo, como modo de alterar aquela relação, não é? Agora, fixar uma residência exclusiva com a ideia de que ela está mais protegida do conflito é falso. É falso. Geradores de alienação, geradoras de abandono, de órfãos de pais vivos, como foi aquele minuto de 17 que eu mostrei ali, etc, 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 etc. Portanto, é falso. E quem defende isso, e algumas pessoas têm responsabilidades na área de infância a defender isso, não sei o que é que estão a pensar, porque não devem estar nos tribunais e nas comissões, etc. Portanto, estes sistemas familiares estão inundados de conflito. O sistema tem é que saber mexer com o conflito e, no fundo, ser um catalisador para que ele desapareça. E isso, pronto, este é o meu modelo, pode ser outro qualquer, não consigo com todos, não, mas consigo com 90% é que nem dá para discutir, é todos os dias, aliás, eu precisei agora há dias, porque uma questão pessoal tem aí, de recolher casos, vou-vos dizer, eu já nem me lembro, que depois veem pessoas dizerem, este caso, aquele caso, já não me lembro, lembra-se disso? Não me lembro, não me lembro, já não me lembro, porque são tantos os casos que já não me lembro, aliás, os exemplos que eu tenho aqui são poucos de Mafra, porque é que são poucos? Porque os meus processos, quando começam hoje, com o protocolo que eu tenho, morrem à nascença, praticamente, enquanto eu ensino, trepanho a processos longos, de grande conflito, que depois, com um novo protocolo, geraram grandes alterações, isto também não foi uma coisa inventada por mim, isto tudo já era feito por um colega na Alemanha, não é? esse colega que depois já se reformou, mas eu tinha isso lá na sua comarca, e depois, a diferença foi, na Alemanha, aproveitaram a experiência dele para alterar a lei e lançar o protocolo para o país todo, em Portugal, em Portugal, não é? bem assim, vamos devagar. Mais? Novamente, o doutor Amílcar César Fernandes, que pergunta, como lidar com instituições de acolhimento, algumas manifestam a necessidade de manter os menores na instituição? Ah, pois é, sim, sim, e os bons, os maus, ninguém os quer. Vepá, as instituições, há boas e más, há bons juízes e maus juízes, e o próprio juiz aqui, às vezes está bem, outras vezes não está bem. Fazer o melhor que podem. Não podemos estar a criticar por criticar. Mas, mas, há muita gente que diz isto, que há uma espécie de indústria das instituições. Eu, eu, eu acho que também aqui, a minha experiência com as instituições, está um bocadinho difícil. Porquê que está difícil? Eu deixei de institucionalizar crianças, eu nunca mais. O hemáforo não institucionalizei nenhum. Eu nunca mais decretei uma adoção. É brutal, não? Quer dizer, decretar com um projeto de promoção e proteção com confiança com vista à futura adoção. Nenhum! Três anos! Eu estava, fui inspecionado, tive a ver os meus trabalhos de Sintra, em que eu já tinha um protocolo, só tinha duas técnicas, mas não tinha o que tenho hoje, não é? Nem tinha este, 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 este mergulho interdisciplinar tão, tão científico, tão, tão profundo. E, claro, uma equipa muito mais extensa em Mafra permite-nos, com, com, com a ajuda da Câmara, com a ajuda das Juntas, com a ajuda das instituições, com a ajuda disto, a, 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 a capacidade de intervenção ampliou-se, não é? Isto é, eu passei a investir tudo nas famílias e os projetos de adoção desapareceram, lamento, e não há institucionalização, não institucionalizei nenhuma criança, nenhuma, nunca mais decretei uma confiança com vista à futura adoção, há três anos não faço isso. A última foi em Sintra, imagina, portanto, porquê? Porque mudando este protocolo e esta intervenção, as pessoas, afinal, como mostra aquele vídeo dos africanos, as pessoas têm sempre uma margem brutal da evolução. É fácil, a mãe do Leonardo não prestava para nada, não é? Não prestava, não conseguia nada, mas agora é boa. Afinal, é boa, ou afinal, o sistema tratou-a com respeito e ajudou-a a evoluir ou apontou-lhe o dedo e julgou-a. De forma, e quando a gente julgou uma pessoa, quando a gente ataca uma pessoa, essa pessoa nunca mais funciona connosco. É uma mudança de paradigma que tem que existir. Na sequência do que acabou de dizer, há aqui uma colega que coloca a questão se existem progenitores sem capacidade, sem capacidade, eu suponho que seja sem capacidade para o ser. Sem capacidade parental, sim. Também há. Também há. Também há. Isso aí é que é preciso avaliar para evitar estas coisas trágicas, não é? Reparem, a grande vantagem da minha intervenção, e eu hoje vejo isso, é que eu, como tenho uma grande proximidade dos técnicos com as pessoas e como eles são estudados do ponto de vista da sua estrutura, das suas competências parentais, da sua capacidade parental, da forma, eu tenho uma, como dizia aqui uma colega vossa aqui da doutora Isilda, hoje praticamente ninguém engana, porque não é possível, não é? Claro, depois às vezes atacam os técnicos e os juízes e fazem participações e pronto, isto é o caos às vezes, não é? E há aí uns lobbies mais extremistas do lado das femistas que incentivam essas pessoas a fazer isso, mas do ponto de vista do estudo do caso e de perceber se um progenitor tem ou não capacidade e se fica, eu hoje tenho uma capacidade de, tenho pessoas a trabalhar nisso com tanta proximidade que eu tenho o diagnóstico sempre das pessoas, sempre. Se eles têm ou não têm margem de manobra, se eles podem ou não evoluir, se estão muito longe de construir a capacidade e competência parental, etc, etc, etc. E está muito para além das perícias, porque as perícias têm um problema muito grande também. Aquilo é uma coisa que é feita em entrevistas, é muito arriscado, não é trabalhar do sistema, muitas vezes, a maioria das vezes, sendo o comportamento sistémico, para se perceber o comportamento de uma mãe ou de um pai, se calhar devia lá estar à avó ou outras pessoas que estão a interferir ali e até eles todos, não é? E ser o mesmo técnico a fazer tudo para ter uma noção da globalidade e do sistema. Isto não está pensado assim. Portanto, aquilo são por lá uma batalha de um monte de testes que são muito falíveis. Muitas vezes aquelas qualificações são muito duvidosas, diga-lhes. Muito duvidosas. Por lá está, é uma visão freudiana da coisa, não é uma visão sistémica e quântica, é uma visão e por isso a psicologia é o que é. É uma ciência que ainda está em grande evolução. Está respondido ou não? Sim, meia-dea. Parece que sim. Temos aqui, vou juntar aqui duas questões, uma da doutora Elsa Talesso, penso que pronuncia bem o nome dela, que diz, relativamente às atitudes alienantes por parte dos progenitores, a maioria tem consciência do que faz? qual a sua opinião e experiência? E depois uma questão do doutor Jorge que diz, a circunstância de ser pai ou mãe é um contributo decisivo a um juiz do Tribunal de Menores? Uma vez disse isso a um formador meu que não tinha filhos e vi-me à rasca porque fiquei marcado eu achava que sim posso responder a isso primeiro não é decisivo depende da pessoa não é decisivo mas aquela mesma pessoa tendo filhos muda fica melhor o que é decisivo é a sensibilidade para isso e é o como em tudo ter paixão por isto é por isto ou por outra coisa qualquer que a gente faça na vida dizia um colega meu que infelizmente já morreu um colega meu juiz dizia Joaquim se não te pagasse se te obrigasse a pagar para trabalhar se tu trabalhavas eu gosto do que faço a segunda-feira para mim não é um dia chato nem a sexta-feira é um dia assim tão eufora portanto eu tenho um gozo imenso no que faço apesar do stress todo e às vezes é um bocadinho pesado por causa disso e eu já estou com 59 anos daqui a dias mas não é decisivo mas ajuda muito porque os filhos mudam-nos muito a sensação que eu tive quando vi a Ana nascer com 2,250 kg foi que eu deixei de ser egoísta no sentido de que há um ser que está para além de mim mesmo e que é mais importante que eu isso é uma coisa que eu nunca tinha sentido e essa perspectiva também dá dá mais para a gente perceber como é uma coisa tão inefável peço desculpa quem está aqui não é pai ou mãe não se sintam diminuídos mas como isso é uma coisa tão transcendental tão inacessível do ponto de vista da experiência não é sequer antecipável eu julgo que quem é pai ou mãe está está em melhores condições em relação à pessoa que o profissional já é não é tem que ter paixão por isto e tem que ter conhecimento também porque é assim eu também a sensação que tinha eu essa sensação que tinha quando fui para a família embora sempre tivesse jeito mas às vezes dizia coisas que não tinham sentido nenhum tipo é pá esqueçam lá o passado é pá ninguém esquece isso é um disparate ninguém esquece uma separação eu esqueço o que faço a barba a que fiz há bocado não porque eu já andava aqui com um barbão enorme mas quando faço todos os dias a barba é uma coisa emocionalmente neutra agora uma separação com filhos a gente tudo o que é emocionalmente muito intenso eu não esqueço portanto estes conhecimentos interdisciplinares também mudam a perspetiva e o facto de ser pai não podia não mais dar eu achava que era um must afinal quando eu comecei a adquirir conhecimentos pensei assim eu por acaso até fiz o trabalho bem mas é fácil ser pai casado com a mãe não é? é muito fácil não custa nada a gente tem o jeito de cuidar que ele funciona o sistema funciona cria-se os filhos sem problema pois amamos não criamos estresse significativos aquilo funciona o problema é quando avaria quando há separação eu tenho ou não conhecimentos suficientes para saber o que estou a fazer aqui muda muita coisa não é? portanto o facto de ser pai não pode não ser nada há há certeza aí juízes e procuradores e advogados que são pais e coitados não é? não tem jeito nenhum para aquilo e para além do jeito conhecimentos também não e também é assim a minha vida não serve para a vida das pessoas a minha vida é a minha vida a vida das pessoas é outra coisa não é? e portanto levar e depois é assim vocês o que é que tem aqui? vocês têm conceitos indeterminados como é que a gente os preenche? preenche com a minha vida? com a minha experiência? com o meu achômetro? oh meus amigos dou cabo da vida a toda a gente porque a minha vida tem pouca tem pouca quer dizer terá relevância para aquilo que eu sou mas do ponto de vista da singularidade daquelas pessoas e a capacidade de eu ver aquela singularidade exige conhecimento interdisciplinar exige aliás distância em relação ao que eu sou e à minha experiência e isto nem sempre é fácil como nós somos todos juristas e não temos esta formação interdisciplinar nós somos uns autênticos elefantes dentro de uma casa cheia de louça de vista alegre é partir até se chega e é preciso cuidado com isto portanto eu acho que é essa situação sobre a alienação parental a alienação parental eu já referi ali quer dizer resulta da vinculação e de uma manipulação quer dizer resulta do poder que nós temos de determinar o que é seguro e é inseguro e isso é saudável mas podemos usar isso indevidamente mas a alienação parental muitas vezes não é só daquilo que no fundo está a controlar a coisa também é do alienante porque o próprio alienante quando reage agressivamente contra a mãe ou o pai está no fundo a induzir medo na criança isto nem sempre é preto e branco normalmente tem sempre brutais questões do intermédio mas tem aqui outro problema que é este a alienação parental nas vinculações seguras é relativamente fácil de resolver porque é que é fácil de resolver nas vinculações seguras porque nas vinculações seguras a criança não está capturada emocionalmente em relação a nenhum dos progenitores e é fácil reescrever a história à criança e também é muito fácil fazer uma intervenção com eficácia junto do progenitor que está a alienar muito fácil basta explicar-lhe os efeitos que isto tem no filho depois o amor faz tudo e normalmente mudam o problema da alienação parental está nas vinculações inseguras ansiosas porque aí essas pessoas são muito frágeis emocionalmente e elas são protegidas pela própria criança que se fusiona do ponto de vista emocional com a mãe ou com o pai e a partir daqui meus amigos sair dali é muito difícil e não é fácil não é fácil tirar de lá não só o alienante daquela postura alienante porque ele tem aquele modo de funcionamento que resulta de fragilidade emocional dele próprio perante o mundo e portanto que resulta depois na sua parentalidade ela própria que fusiona o próprio filho e isto é uma coisa e meus amigos isto não é das mulheres os casos mais graves que eu tenho são de homens portanto agora claro eu se tiver a noção de onde é que isto vem que vem da vinculação e se tiver a noção de qual é o problema do alienante eu terei mais capacidade para fazer a intervenção não é eu por acaso tive aí um caso que a mim sempre resolve esses casos às vezes não é possível resolver mas a maioria deles resolvemos só que eu me lembro aqui em Mafra só um caso é que eu não conseguia resolver e e não resolvi porque o homem desistiu e o alienante era um homem porque se não desistisse eu acabaria por resolver mas pronto isto também é muito desgastante para as pessoas mas mas nós já fizemos intervenção com o Mentorings que é no fundo intervir com muita proximidade com um técnico junto do menor que está alienado designadamente na zona da adolescência e isso é eficaz que é empoderá-lo a sair daquele circuito foi o caso da Maria mas a Maria a mãe não tinha não tinha uma para mim ela 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 é mais evitante do que ansiosa e e daí talvez tenha tido tenha tido esse tinha tido esse sucesso porque isso era um caso claro de alienação e que foi resolvido através de uma terapia ocupacional lá está empoderou-se a própria criança para ela ficar autónoma e ultrapassar as dificuldades Juiz aproveitava para inserir aqui duas questões que estão já um bocadinho para trás mas que talvez sejam pertinentes são elas em que situação é que entende que a guarda a conjunta deve ser estrada e se no caso também no âmbito de uma guarda partilhada havendo grandes distâncias entre a residência dos prosmitores não sei com grande distância se é aconselhável a guarda partilhada ou não as dificuldades é a escola quando é que se deve fixar eu tenho como regime regra regime regra portanto para mim a lei se for alterada é o que eu já faço quer dizer eu tenho cerca de 50% de residências alternadas mas também quer dizer sendo regime regra 50% que não são alternadas são exclusivas mas realmente é uma taxa muito alta até para um conselho sendo rural como é o meu mas a experiência é muito boa não é tenho mães que vou ver uma mãe ali ou ou a rádio ou o meu programa de rádio quando eu fazia aí o programa de rádio agora entrompi mas ela dizia epá eu não acreditava nada nisso eu tinha medo do pai mas também tinha medo de todos os homens tinha medo do avô materno tinha medo do professor tinha medo do colega dos colegas rapazes tinha medo de tudo porque praticamente não estava com o pai e fixei uma residência alternada e o homem revelou-se numa competência brutal e a mãe dizia assim epá eu não acreditei em nada que aquilo pudesse funcionar porque ele até quando nós estávamos juntos era eu que tomava conta da miúda e nem era ele ele não se interessava nada disso o que é normal nos encontramentos precisamos as mulheres também não querem partilhar as tarefas as mulheres querem ser ajudadas é diferente é diferente mas em regra mas é claro que a maioria dos pais se tornam-se pais quando têm que cuidar deles e quando não estão ao pé das mulheres e nós também somos é mais fácil estar como eu ali na minha sala como eu fiz com os meus filhos muitas vezes embora andasse muito ocupado naquela altura porque estava a ter algum custo direito mas mas ia trabalhar mas mas a verdade é que é mais fácil estar a ver uma boi fica e a comer os amendoins e a ver umas imperiais do que cuidar deles eu muito cuido deles eu reconheço-me também isso é verdade mas a verdade é que essa mulher disse-me assim epá eu não acreditei mas a verdade é que a miúda ultrapassou tudo adora estar com o pai eu na semana em que ela está com o pai tenho tempo para trabalhar até mais tarde tenho tempo para ir fazer compras tenho tempo para ir jantar com as minhas amigas tenho vida e a miúda ultrapassou todas aquelas todas aquelas questões relacionadas com o género que vinham no fundo do pai portanto eu tenho eu em relação à residência alternada tenho esta boa experiência enfim e nesse aspecto sou feminista porque e quem protege é as mulheres porque as mulheres passam a ter vida e as crianças passam a ter pai isso também é verdade eu no fundo não defendo nem mulheres nem homens não é verdade mas feminista sou eu quem é contra a residência alternada é machista porque a residência alternada quem é contra acha é que as crianças devem ficar com as mães e isso é uma postura dos machistas não é uma postura de uma sociedade igualitária como para a criança é extraordinário porque tem tempos suficientes com o pai e com a mãe não perde ninguém tanto do lado do pai como a família alargada etc etc não é inquestionável como o lugar não conta nada para ela aliás o lugar dos pais nunca é o nosso que eu saiba eu não vivo na casa da minha mãe nenhum de vocês nem nós assumimos que o quarto com onde estávamos que é nosso nunca é portanto a gente só está lá num período depois temos que vir embora portanto e além disso o lugar nos adultos é uma coisa o lugar nas crianças não é nada o lugar nos adultos é segurança o lugar nas crianças a segurança nas crianças é a presença do pai e da mãe em qualquer lugar um bebê de dois anos está inseguro em qualquer lugar mesmo que seja na casa dele se não tiver lá a mãe ou o pai portanto o papel do lugar nos adultos é uma coisa o papel do lugar para uma criança não é nenhuma eles estão seguros quando o pai está e quando a mãe está portanto eu tenho isso como princípio sobre os problemas têm a ver com com essa questão às vezes da da distância eu eu sendo um os problemas de crianças muito pequenas ainda é pior porquê? porque a criança estabelece vinculação aos pais até por volta dos três anos se a criança não está há muito tempo com o pai e com a mãe nesse período temos um problema grave para toda a vida essa vinculação fica curta e isso vai prejudicar o seu desenvolvimento para sempre vejam como a intensa superioridade mudou porque eu tinha essa ideia se ela é muito pequena não é o contrário se é muito pequena pode ir à vontade se é um adolescente se não quer ir é que eu já não fixo porquê que não fixo? porque ele já fez transferência para quê? para o seu quarto para os amigos para isto para aquilo e está ao torno dos pais e portanto a residência alternada é uma violência para ele violência brutal portanto não se fixa fixa-se na primeira e na segunda infância o problema das crianças mais pequenas tem aqui questões relacionadas com a amamentação primeiro não pode ser segundo quando é muito pequena não pode estar há 15 dias não é? ser o pai e ser a mãe porque não aguenta tanto tempo sem um sem outro portanto pode ter que ser dois dias se é um bebê de três meses como eu já fixei não era amamentado ou de seis meses não era amamentado devia ser dois, três dias por aí fora olha neste momento é um miúdo com dois anos assim faz segunda, terça com um quarta, quinta com o outro depois o fim de semana com o outro depois inverte portanto aqui porque como ele é tão pequenito isso é vantajoso para ele é mau para os pais é para o alimento mas aqui o que interessa é a criança e ela assim nunca estava abandonando ninguém tem muita presença do pai e da mãe o problema da distância é muito grande por causa disso não é possível fazer isto não podem andar a fazer piscinas e depois é a questão da escola tem que ter uma escola tem que ter uma escola próxima mas para crianças que ainda não estão na escola aí pode ser pode estar uma semana com cada um mais pequenos até entrar na pré já fixei assim e depois quando chegam à escola fixa-se uma residência não é? essa é uma solução para os mais pequenos era o caso dessa criança seis meses ficou assim até entrar na pré mas quando entrou na pré com quatro anos já tinha vinculação a toda a gente está feito para a vida nunca mais sai e portanto aliás essa pessoa que é uma pessoa conhecida não vou dizer que criticou-me muito na altura mas agora aqui há tempos aí numa revista cor-de-rosa veio dizer que agradeceu ao juiz de Sintra porque não estou nem Sintra porque fixando aquilo o meu filho hoje está super bem tem toda a gente na vida deles mas ali também tínhamos uns avós anormais que eram avós do lado neto quer dizer contra os filhos quer dizer tanto de um lado como do outro e fizeram ali uma parede e ajudaram-nos a fazer a transição porque havia ali sofrimento natural e nada censurável dessas pessoas mas e portanto isso acontece a toda a gente e se eu tivesse uma situação daquela se calhar também passava por isso em casa de Ferreira respeito bom portanto isso muito respeito muito respeito por estas pessoas essa é a dificuldade não é agora quando é com umas grandes distâncias eu já fixei residências alternadas anuais até entre países entre a Alemanha e Portugal entre a Inglaterra e Estados Unidos por alguma razão veio parar aqui a Sintra e e porquê? porque a questão é é que é mais importante para mim a vinculação e a presença dos pais do que propriamente a questão dos amigos e da mesma escola além de existir miúdos entre países por exemplo e dentro do país admito perfeitamente não me lembro se há ficção a algum assim anual acho que não porque o que é importante aqui é a vinculação com um e com o outro e nestes miúdos que estão entre países normalmente estas crianças depois falam não sei quantas línguas quer dizer e conhecem o mundo estão libertos para o mundo voam muito mais portanto temos muito medo que não tem justificação nenhuma e e portanto eu como valorizo mais a vinculação que é digamos com o coração do desenvolvimento e a ambos do que valorizo os lugares as escolas e isto tudo até porque as escolas hoje quer dizer mudam aprendem do outro lado aprendem línguas isto aquilo e aquilo outro há aí uma história contada numa sueca que entre a Suécia e a Polónia ela falava cinco línguas passava um ano na Polónia e um ano na Suécia e ela fez um fez um filme sobre isso desde pequenita realmente é extraordinário ver aquilo a gente tem a ideia que estava está nada quer dizer super tranquila adora estar na Polónia adora estar na Suécia gosta muito da mãe gosta muito do pai gosta muito da asa materna do avô paterno gosta de toda a gente portanto lá está é os medos que resultam nisso são quadros societários sobre como é que deve ser é assim porque é assim mas quando se vai ver esses exemplos depois não se tenta perceber porquê porque é que essas miúdas esses miúdos depois porque estes miúdos que por exemplo estão muito longe do pai e da mãe sentem uma coisa que eu expliquei ali que é os 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 órfãos de pais vivos ou de mães vivas que resultam muitas vezes de viverem longe não é só para os totalmente ausentes também é para os que não têm presença suficiente e o sentimento de ausência do pai ou da mãe resulta naquele síndrome de rejeição e que é um fator de grande perturbação não é? e muito grave nos rapazes e vê-se os estudos que eu vos mostrei sobre o que é que se passa com os rapazes hoje nas universidades e mais nos rapazes porque normalmente as mães ficam mais com os filhos e bem porque as mães são diferentes de nós para vocês é tudo interno sexo é interno gestação é interna o nascimento é uma coisa brutal quer dizer o vosso corpo quer dizer os níveis os níveis que vocês têm de proteção são uma coisa vaciladora todas as vossas hormonas estão ali viradas para aquilo tá bem tá portanto nós não temos nada nisso para nós é tudo externo umas cervejas e tal mas a criança precisa de pai também claro Miriam mais alguma questão só mais só mais duas questões que eu penso que já acabo de estar um bocadinho esclarecida que é numa situação de violência doméstica de um dos progenitores para com o outro mesmo que não existam maus tratos a filhos o senhor juiz defende o regime de guarda compartilhada penso que é pá o o os a violência doméstica é assim um vocês sabem no crime aquilo qualquer coisa preenche violência doméstica primeiro depois é assim na violência doméstica a violência doméstica resulta de um conflito que depois resulta dos atos que podem não ser físicos não é? resulta de um enorme conflito portanto qual é a dúvida? qual é o problema em relação a isso? o único problema é eu consigo ou não ultrapassar essa situação? isto é eu consigo pôr o indivíduo que agrediu centrado nos filhos ou continua centrado na mãe? é aqui que o sistema tem que tem que resolver e portanto isso é uma questão que nós temos que apreciar e a minha proximidade normalmente já tem tido situações em que afaste porque simplesmente eles estão ali apenas isto percebe-se eles estão ali por causa dela e outros não tiveram um momento mau na vida deles e passaram-se o que acontece a qualquer ser humano porque tem um cérebro reptiliano e pode 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 partir para a agressão qualquer um de nós pode portanto e e e por causa disso ele vai deixar de ser pai por causa disso a criança não tem direito a ter aquele pai quer dizer isto não há respostas definitivas em relação a isto tem que se avaliar se ele fica centrado no filho ou se e aquilo foi um momento ou se ele continua centrado na vítima e isso portanto isso é que é decisivo e para eu fazer isso as equipas em testes e opinia são fundamentais porque normalmente eu coloco aqui mas lamentavelmente o sistema só está a pensar na repressão só na repressão só está a pensar na repressão não está a pensar em restaurar e ajudar estas pessoas a ultrapassar estes comportamentos eu tenho que normalmente com estas limitações todas legais 1906 e as outras que estão aí e isto e aquilo eu tenho que esperar que isto tudo passe às vezes anos não é? para chegar a julgamento e não sei o que e não sei o que e depois do julgamento e da pena é que eu vou determinar se eu posso ou não fazer aqui um trabalho restaurativo eu sinceramente não concordo com nada a isso se me permite aqui temos a doutora Joana Penso que é mediadora familiar e que comenta que ainda há uma visão muito racial do trabalho em equipa colaborativo e as mais valias que podem fazer na transformação da nossa sociedade mais especificamente nas famílias claro que é isso não é? as pessoas querem uma postura contenciosa e não um trabalho em equipa se todos os técnicos estivessem a trabalhar e eu os advogados que trabalham comigo quase todos fazem esse trabalho quer dizer juntam-se falam mais uns com os outros uns são mais restaurativos outros são menos restaurativos mas como os juízes é igual mas quanto mais restaurativos quanto mais trabalho em equipa existir melhores resultados vamos ter porque às vezes eu telefono aos meus advogados e digo olha posso falar com o seu cliente como foi ontem com um cliente um fulano que andava se aportando a se aportar mal posso falar oh sr. fala com ele fala com ele lá fui e perguei-lhe nas orelhas é dizer você não vai ver parece não mas pode fazer a diferença ou às vezes eu falo com os seus advogados e diz fala com o seu cliente que ele não foi à terapia e lá vão falar e ele lá vai quer dizer estamos todos a trabalhar para o mesmo estamos todos a trabalhar para o sistema eu não estou aqui para julgar o homem nada eu quero reconstruir aquela família quero que aquele homem fique com competências parentais e quero que aquela mulher fique que formem outra vez que formem uma família para aquela criança que formem um sistema que permita desenvolvimento permita só mais esta é uma só se faz em equipa só se faz em equipa como disse aí a colega só se faz com trabalho em equipa não se faz com trabalho individual e contencioso permita só e qual é o envolvimento se é que costuma haver dos avós dos tios das pessoas mas que seja uma referência para os menores costuma trabalhar envolver essas pessoas também claro o importante é perceber que o comportamento é sistémico quer dizer depende do sistema familiar quem está próximo quem influencia às vezes é um quadrasto às vezes não sei o que portanto todas as pessoas que têm intervenção no sistema e que dão bitados e que no fundo às vezes estão a projetar ódios e dificuldades são fundamentais muitas vezes eu consigo resolver os problemas afastando um ou outro que está ali a gerar uma enorme perturbação condicionando aquela mãe ou aquele pai e eu vou logo chamá-los eu faço sempre uma análise quem é que está no sistema a interferir porque eu já sei que aquele comportamento não é meramente daquela mãe e daquele pai é do sistema e os avós são terríveis é gente que ama duas vezes depois de uma geração que as coisas não eram assim as parações nem existiam tem uma tendência muito grande para se inviabilizar com o genro ou com a nora é brutal e projetam tantas dificuldades e tantos ressentimentos que dificultam o respeito progenitor de dar o salto é preciso trabalhar com esses avós é preciso no fundo também explicar as coisas é preciso ver como o neto está vulnerável é preciso ver que eles já não são pais nem mães eles neste momento são avós e quem está contra o pai e contra a mãe está contra o neto e portanto um deles não é filho deles eles têm já disse isso aos meus filhos eu nunca estarei do teu lado eu estarei sempre do lado da mãe e do pai do meu neto porque aí eu estou a favor do meu neto por acaso um deles é meu filho tenho mais capacidade de falar com ele é verdade e de o influenciar mas nunca estarei espero nunca estarei contra nenhum genro ou nenhuma nora nunca porque eu quando fizer isso estou a rejeitar o meu próprio neto que tem lá a mãe ou tem lá o pai e isto tem que se perceber e rejeito é que rejeito literalmente é que rejeito mesmo rejeito a própria criança o meu neto isto tem que ser explicado quando é explicado consegue-se resolver o problema se vir isso em termos sistémicos em termos individuais normalmente a coisa fica muito curta eu penso que com isto terminar as questões espero que não tenha deixado passar nenhuma portanto passo a palavra aqui para ainda terminamos com 64 participantes portanto foi o que mostra uma sexta-feira à noite o que mostra o grande o grande interesse e o brilhantismo da sua da sua exposição portanto passo então a palavra à doutora Liliana para ela para a encerramento há aqui antes de encerrar Sr. Juiz para a colega não ficar chateada há aqui uma colega que faz uma pergunta sobre a multiculturalidade em que é que isso pode ou não Ah, pode 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 porque o nós em Sintra às vezes tínhamos isso não é? nós nós às vezes quer dizer temos ali temos ali comunidades africanas temos ali comunidades croatas temos temos russos temos temos aqui temos depois os chiganos depois não sei o que os próprios chiganos também é a questão de de serem uma sociedade culturalmente muito diferenciada e portanto terem terem particularidades que têm que ser entendidas para termos alguma eficácia mais do que criticar e isso também é muito importante e dificulta como é lógico porque nós temos uma tendência natural de levar o nosso paradigma para aquelas culturas tem que ter isso em consideração e é um fator adicional de uma vez tinha uma uma cigana que dizia e ele dizia você tem que levar o miúdo à escola eles não levam aquilo é uma guerra e ele diz ai senhor doutor eu não acordo o miúdo de manhã porque isso faz mal à saúde dele mas vocês sabem que ela tem razão quando nós nós devíamos acordar naturalmente quando acordamos com despertadora estamos a violar a nossa saúde ela tem razão só você pode ter razão mas isto não dá o miúdo vivo da escola e tal e tal é bem os problemas com as miúdas ainda é pior na cultura cigana quando elas começam a ter um período eles retiram-nos imediatamente e casam-nos e não sei o que é um problema brutal engravidam cedo e são mais muito cedo não é estão casadas já mas também há aqui muita falta não só de informação em relação a eles é preciso respeitar porque eles dizem ah eles deviam mais adaptar-se a nós bom mas isso provavelmente seria também uma descaracterização do que eles são isto também tem que ser olhado assim agora entre manter a caracterização da cultura deles que é fortíssima e aqui há alguma capacidade de estudar e disso tudo é um trabalho muito interessante que devia ser feito com essas culturas ciganas e também com todos nós profissionais que lidamos com eles para os compreendermos melhor Muito bem Sr. Juiz agora sim todas as questões estão respondidas aquela colega estava a insistir bastante tinha interesse na resposta e que eu penso eu agradecer agora todos nós muito agradados todos nós muito satisfeitos todos nós muito enriquecidos a delegação de Famalicão particularmente muito grata muito lisonjeada muito honrada pela sua brilhante intervenção pela sua partilha pelo seu excelente exemplo bem haja e usando a sua expressão emoção é o segredo obrigado pela obrigada obrigado obrigados todos nós em meu nome de certeza todos os colegas todos os participantes querão dizer mesmo obrigada por toda a emoção que coloca no desempenho da sua função bem haja e até breve esperemos um dia poder fazer a tal conferência ou jornada de um dia inteiro sobre o tema quero agradecer quero agradecer à delegação do Famalicão aí na pessoa da doutora Liliana e doutora Miriam muito obrigada foi um prazer estar aqui e acho que todos nós temos que trabalhar para fazer não estamos a atacar ninguém estamos apenas todos a refletir para melhorar todos queremos o melhor temos que ser melhores profissionais para ajudar as pessoas e as famílias é esse o objetivo muito obrigada foi um prazer enorme e bom fim de semana hipoteias no seu vírus bom fim de semana seu juiz bom fim de semana a todos boa tarde meu Deus obrigado tchau 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 Obrigado.